A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biomédico no terminal, para tanto aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de dar continuidade ao debate sobre os prejuízos causados na vida dos trabalhadores da CEMIG, devido à possibilidade de fechamento da base operacional localizada no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. A presidência registra a presença na mesa dos seguintes convidados. Doutor Credor Vino Bellini, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. Ronaldo Gomes de Abreu, da também Diretoria de Distribuição e Comercialização da CEMIG. Registramos também a presença de Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do CIM de Eletro Minas Gerais. E também do senhor Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores. Na condição de presidente desta comissão, quero aqui passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, coautora do requerimento desta audiência pública, para fazer as suas considerações iniciais. Presidente Celinho, boa noite. Nosso deputado estadual também, Betão, boa noite. Membro aqui da Comissão do Trabalho. Cumprimento o Jairo, que é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores e dos Trabalhadores. O Jefinho, que coordena o nosso CIM de Eletro. Cumprimentar o presidente da CEMIG, Godovino. E o Ronaldo, que é da Diretoria de Distribuição e Comercialização da CEMIG. Essa audiência pública, ela dá continuidade às discussões iniciadas em outra audiência pública, em que nós fizemos, com a presença de vários trabalhadores que estão aqui, ao qual eu deixo meu cumprimento, trabalhadores da CEMIG, que estão aqui tanto na parte interna quanto na outra parte, acompanhando os nossos debates. E não foi possível, naquela audiência pública, fazer a discussão necessária, presidente. Porque o que nos motivou a procurar a Comissão de Trabalho e a propor, e é uma comissão que tem acolhido e tem feito todos os debates necessários da classe trabalhadora, era compreender por que a CEMIG estaria propondo o fechamento da sua base operacional no bairro São Gabriel. Não foi possível fazer o debate porque a CEMIG não compareceu. Na verdade, foi a minha segunda experiência em audiência pública que, convidada, a CEMIG deixou de vir a esta casa, trazendo as informações, trazendo a sua opinião e nos possibilitando fazer aquilo que é a função de um deputado ou de uma deputada estadual, que é a fiscalização e a representação popular. Então, tão logo não foi possível dar continuidade às discussões em virtude da ausência da CEMIG, não houve nenhuma representação da direção ou representação institucional, nós, então, propusemos conjuntamente a realização desta audiência para que nós pudéssemos debater. Lamentavelmente, entre aquela audiência e esta, aquilo que nós queríamos debater em profundidade, com calma, com zelo, aconteceu, que foi o fechamento da base São Gabriel. Após, ou no mesmo período da audiência pública, eu estive fazendo uma visita técnica pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa, ao qual eu sou membro titular, conhecendo as dependências e o trabalho realizado pela base São Gabriel. Para o meu espanto também, quando eu estive na base operacional, não tinha data para o seu fechamento. E como a data chegou, com que rapidez, após a visita da Assembleia Legislativa àquela base operacional. Mas, no dia, ninguém da CEMIG que nos acompanhou, da direção da CEMIG que nos acompanhou, informou qualquer possibilidade de fechamento. Mas, rapidamente, após a visita da comissão, ela foi fechada. Eu estou, inclusive, com receio de visitar outras bases da CEMIG, porque o visito fecha. Eu fui no Anel Rodoviário e fiquei com medo de entrar. Eu falei assim, vou entrar, depois fecho. Mas, entrei lá no Anel Rodoviário, foi a segunda visita técnica da Comissão de Administração Pública, que teve como objetivo, então, com o fechamento da base São Gabriel, analisar as condições dos trabalhadores, para que nós pudéssemos, então, formular uma posição na Comissão de Administração Pública. Lá na base do Anel Rodoviário, diferente da base São Gabriel, a gente teve pouca oportunidade de conversar com os trabalhadores. Não sei, muito ágil a saída dos trabalhadores no dia que eu estive pela Administração Pública. O deputado federal, Rogério Correios, esteve pela Câmara dos Deputados, pela Comissão de Trabalho. Foi uma visita conjunta, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. Tivemos pouca oportunidade de conversar com os trabalhadores, por uma dinâmica de não ter encontrado tantos trabalhadores quanto gostaríamos para fazer a escuta destes trabalhadores. O fato, presidente, é que, pese ao fechamento da base São Gabriel, nós precisamos entender por que a direção da CEMIG optou por este fechamento. A base São Gabriel atende 11 municípios, contando com parte de Belo Horizonte, que é o vetor norte. Somando a população de todos esses municípios, nós estamos falando de uma base operacional que atende mais de um milhão de pessoas, que tem, à base São Gabriel, um atendimento médio de 75 mil atendimentos, fora as situações de emergência, que tem um processo, me pareceu, quando eu estive na base, muito importante, muito consolidado, e nos preocupam dois aspectos. O primeiro, da prestação de serviço à população. Eu estive na base do Anel Rodoviário, ouvi, e que lá eu fui recebida, fui bem atendida e recebida pela direção, pela gerência da CEMIG naquela unidade, mas me preocupou algumas questões. O trabalhador que antes fazia um atendimento naquele território, eu imagino que, quando a CEMIG pensou as suas bases operacionais, ela pensou com um planejamento territorial. Ela não fez um sorteio e foi ao acaso. Havia um planejamento territorial de atendimento. Quanto mais próximo é o atendimento da população, acredito que o atendimento será mais rápido, mais ágil. Os municípios preferem o atendimento dos trabalhadores da CEMIG. Eu escutei isso em outra audiência pública que a CEMIG faltou, onde nós tivemos a presença de vereadores, de prefeitos, defendendo o trabalho da CEMIG, a sua importância nas unidades de atendimento, que, no início do ano, tinham sido anunciadas o seu fechamento. Então, nós estamos aqui para compreender qual foi o diagnóstico feito pela direção da CEMIG que justificasse o fechamento da base São Gabriel e os impactos que isso causará à população. E os impactos aos seus trabalhadores. Nós estamos com um setor que pode estar adoecido, no interior do Estado, mudanças de localidade contribuíram para suicídios, e isso é grave. Então, é preciso também que a empresa cuide dos seus próprios trabalhadores, que não recebem R$ 22 mil, em média, por mês. Eu já, de antemão, se for apresentado algum slide dizendo isso aqui, eu quero dizer que ele não corresponde à realidade da maioria dos trabalhadores da CEMIG, como nós ouvimos o Assembleia Fiscaliza. Então, o que nós queremos é dar continuidade. É o nosso trabalho de fiscalização, de posicionamento político. Amanhã, nós convidamos os municípios para que eles possam conversar e debater sobre a importância ou não da base São Gabriel para esses municípios que agora dependerão de outra base operacional de atendimento. Nos preocupa a situação da base do Anel Rodoviário, considerando todos esses trabalhadores que foram mais de 100 deslocados. se não foi no mesmo dia, foi próximo. Entre os dias que eu estive fazendo a visita técnica, inclusive, nós tivemos um acidente com um trabalhador, que saíram dois trabalhadores, a gente chama de novatos, dois trabalhadores com o mesmo tempo, não era um trabalhador com mais experiência e outro que havia ingressado na empresa há pouco tempo. No dia da minha visita, se não me engano, aconteceu um acidente com trabalhadores, que seria importante, inclusive, que a representação sindical aqui o trouxesse. Então, nós estamos aqui para debater a unidade São Gabriel, a sua importância estratégica territorial para a população, porque a prestação de serviços é importante para a população. Nós estamos enfrentando um processo muito estranho, eu dizia ali fora para a imprensa. Eu não sei se o Zema, ao vender o combustível que ele tinha, não é uma rede de postos de combustível, eu não sei se tinha a plaquinha ali. Essa gasolina é péssima, horrível, para as pessoas comprarem. Eu não sei se nas lojas Zema, acho que vende eletrodoméstico, essa geladeira quebra toda segunda-feira. Eu não sei se ele anuncia a venda dos seus produtos assim, mas ele está anunciando a CEMIG assim, toda vez que é possível, ele ataca a imagem da empresa, uma empresa que lucra. O lucro líquido da CEMIG foi o quê? Mais de 2 bi nos primeiros seis meses? A venda da parte do governo da CEMIG vai dar quantas folhas de pagamento do funcionalismo para dizer que a privatização é a solução para o momento que o Estado está vivendo? Eu não sei quem vende aquilo que é lucrativo, é só aqui em Minas Gerais. A ideia é de vender aquilo que dá lucro e, antes disso, depreciar. Compre esse avião não, está velho. Quase um levanta. Aí vai lá e propõe vender o avião. Eu não sei, é uma dinâmica realmente nova. Nós estamos vivendo que você deprecia, você diminui a imagem, você diz que é muito ruim e depois oferece para ser vendida. É uma nova forma de fazer negócios, eu imagino. Nesse momento do novo, nós estamos vivendo aqui no Estado. Mas essas são as minhas considerações, presidente. Agradecer como a comissão de trabalho acolhe toda a pauta da classe trabalhadora, trazendo o debate necessário aqui. Porque este é o nosso papel. As audiências públicas existem com esta função de promover a discussão, de promover o debate. Por isso as audiências têm que ser respeitadas. Por isso que, quando convidados, todos os órgãos públicos têm a função de comparecer a essa casa, porque essa é uma casa importante de fiscalização do Poder Executivo. São essas minhas considerações iniciais. Vou ouvir atentamente a discussão que agora será trazida, tanto pela representação sindical, quanto pela direção da CEMIG, para que nós possamos dar continuidade às discussões de defesa da CEMIG, como empresa pública, prestando serviços de qualidade à população. Já tenho aprovado requerimentos para dar continuidade a visitas técnicas em outras bases operacionais, para que nós possamos, pela Assembleia Legislativa, acompanhando diariamente, com uma periodicidade importante, essa importante empresa que precisa continuar sendo pública e a serviço da população mineira. São essas minhas considerações iniciais. Presidente, obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Quero agora passar também a palavra como coautor desta audiência pública para o deputado Betão. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar aqui, lendo presidente, a deputada Beatriz Serqueira e todos os convidados aqui que pertencem à direção do Sindicato dos Eletricitários e trabalhadores também da CEMIG, bem como os dirigentes aqui da CEMIG presentes aqui a essa reunião. Acho que a deputada Beatriz, ela sintetizou bem e fez um histórico do porquê dessa audiência pública no dia de hoje, convocando a direção da CEMIG para prestar os esclarecimentos. E por isso, deputado Celinho, não quero me estender aqui nas iniciais, mas essa situação da estação de São Gabriel, ela não ocorreu única e exclusivamente aqui, em Belo Horizonte. Nós já tivemos uma reunião já há algum tempo na CEMIG, porque outras estações, outras bases em Minas Gerais também foram fechadas. Eu sou de Juiz de Fora e vários vereadores, prefeitos de cidades vizinhas nos procuraram porque o mesmo procedimento ocorreu nessas cidades e os trabalhadores que operavam nessas bases, menores, foram deslocados a dezenas de quilômetros dos locais que eles viviam e trabalhavam há décadas. e isso, obviamente, traz uma desorganização na vida do trabalhador. Então, além de atacar, de trazer prejuízos à vida dos trabalhadores da CEMIG, traz também prejuízos à vida do cidadão, da população em geral em Minas. Porque o relato que chegava, inclusive, por exemplo, na cidade de Bom Jardim de Minas, em que, em caso, a desligamento, a falta de energia, em que você tinha uma base ali naquela região e que, com algum tempo, os trabalhadores conseguiriam resolver o problema, ao deslocar essa base para Caxambu, quase 100 quilômetros de distância, de distância, o tempo vai aumentar muito para conseguir resolver o problema. Então, você afeta diretamente a vida de toda a população, além dos trabalhadores. espero eu que não seja aqui um processo de desmantelamento de uma empresa estatal lucrativa, como os dados vêm se apresentando, e que pensa num processo de privatização. Porque é esse todo o discurso que o governador Romeu Zema tem feito desde que entrou. é privatizar as empresas estatais mineiras, todas, se possível, começando pela CEMIG. Então, eu gostaria de destinar um tempo maior para ouvir as explicações aqui da direção da CEMIG, bem como escutar os representantes dos trabalhadores que têm ainda muitas questões a serem colocadas, para que a gente possa chegar a uma conclusão ao final e ver como nós vamos trabalhar sobre essa questão dos fechamentos dessas bases aqui em Minas Gerais. Então, Sr. Presidente, eu encerro por aqui e devolvo-lhe a palavra. Obrigado. Obrigado, deputado Bertão. Quero agradecer a presença de todos, também, cumprimentar com boa noite, dizer que eu também sou um coautor desta realização dessa audiência pública, quando essa comissão, na condição de presidente, presidiu a primeira reunião, a primeira audiência que tratou de um debate para que pudesse discutir a questão da unidade, o fechamento da unidade de São Gabriel. eu não vou ser repetitivo, porque todos os temas foram deveramente abordados e explanados tanto da parte dos trabalhadores e dos sindicatos naquele momento, mas nós não tivemos a oportunidade da presença do representante da Semig. mas esta audiência é uma continuidade da primeira, mas que hoje ela está se realizando nessa data, porque na data do dia 19 que seria realizada a audiência, o presidente da Semig, doutor Credor Vino Bellini, mandou para cá uma correspondência justificando a impossibilidade de realizar a audiência pública na data do dia 18 de setembro. até mesmo na condição de presidente quero fazer a leitura para que todos também possam ter conhecimento da informação do porquê não foi realizado no dia 18 de setembro. Foi encaminhado a correspondência ao deputado estadual Tadeu Martins, que é o secretário-geral da mesa da Assembleia Legislativa, onde o presidente justifica, registra o recebimento do ofício supramencionado por meio do qual vossa excelência convoca o diretor-presidente da CEMIG para participar da audiência pública do dia 18 de setembro por solicitação da Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social. Nessa perspectiva, o presidente justificou que trazemos ao vosso conhecimento que na mesma data haverá reunião anteriormente agendadas do diretor-presidente da CEMIG no Ministério de Minas e Energia em Brasília e no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, no Rio de Janeiro, para tratar de pautas de extrema relevância para a companhia e para o Estado de Minas Gerais. Em razão do exposto, é o presente para requerer o adiamento da participação do diretor-presidente da CEMIG que a audiência pública seria realizada na data do dia 18. Eu, agora, como conhecedor também do assunto, com relação a todos os pronunciamentos colocados, eu também vou me abster de fazer outros comentários, para não ser redundante, para que a gente possa ser extremamente propositivos aqui, nessa audiência pública, passar a palavra ao presidente da CEMIG, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Com a palavra, doutor Cledorvino Bellini, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Celinho, o deputado Betão, as minhas senhoras, os senhores aqui presentes. Bom, eu creio que a explicação por que eu não pude vir estava relativamente explicada naquela carta, que foi apresentada, mas, principalmente, porque eu estava defendendo o interesse maior da CEMIG em Brasília, onde que essa reunião com o Ministério de Energia, que foi com o ministro Bento, era no interesse de todos os trabalhadores da CEMIG. E vou explicar para vocês o porquê. primeiro ponto, falando da questão São Gabriel com o Anel. O que nós estamos trabalhando na CEMIG? Nós estamos trabalhando na eficiência operacional desta empresa. A primeira coisa que é necessário que todos os senhores conheçam é que a CEMIG não cumpre, não cumpre o PMSO regulatório desde 2003. Isto significa que a CEMIG estava jogando fora cerca de 500 milhões de reais por ano na média dos últimos anos e não fazendo os investimentos necessários para a população. Por isso que nós temos falta de luz em vários lugares, árvores que caem sobre a rede, ou seja, faltou os investimentos adequados para dar um bom serviço. E isso implica necessariamente um programa de eficiência em toda a companhia. Gostaria ainda de lembrar que, neste programa de eficiência, o fechamento de São Gabriel, ele é necessário para uma redução dos custos da ordem de 1 milhão e 200 mil reais de manutenção predial, limpeza, segurança, tudo o que tem lá, e, além disso, vai injetar na companhia 12 a 13 milhões com a venda dos ativos. Esses são os números reais avaliados externamente. Além disso, gostaria de esclarecer que o principal problema da companhia chama-se caixa. Realmente, como a deputada falou, do ponto de vista econômico, nós estamos melhorando, sim. Nós estamos fazendo um trabalho, o que me ensinou, nesses 53 anos de trabalhador, a fazer um bom trabalho. São 53 anos que eu sou trabalhador também. podem não parecer. E estou hoje, na presidência da CEMIG, tentando fazer o melhor do que eu aprendi em toda a minha história de trabalho. Gostaria de esclarecer que foi falado em sucateamento da CEMIG. E, realmente, meus amigos, vamos voltar em 2017, quando a CEMIG perdeu as autorgas de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande. Perdeu 50% da sua capacidade de geração. Aí começou o primeiro passo do sucateamento da CEMIG. Agora, meus amigos, já em dezembro deste ano, vence Samiranda, depois, o ano que vem, Emborcação e Nova Ponte. A CEMIG precisa de 5 bilhões de reais para conseguir fazer a outorga. E nós não temos dinheiro. O Estado diz que não tem dinheiro. Então, meus amigos, aí, realmente, isso é o sucateamento de uma grande empresa. Em todos os anos de experiência que eu tive, nunca vi uma equipe tão motivada, comprometida em fazer resultados com a CEMIG. É benchmark em todo o Brasil na área de eletricidade. Ela está atrasada com investimentos. Fazem 15 anos que não se investiu na companhia. E essa falta de investimentos é que está também sucateando o seu parque tecnológico. Então, a minha função é buscar eficiência, é buscar alternativas para juntar. Nós temos 12 bilhões de reais de dívidas. e essa dívida a um custo muito elevado, porque foi tomada há dois anos atrás, quando a empresa estava numa crise financeira brutal, e se paga hoje 155% do CDI. Esse é um drama que, lá na frente, hoje estamos bem, mas, se não tomarmos cuidado, essa companhia pode quebrar. Então, a minha busca por eficiência, produtividade, competitividade, é pró todos os trabalhadores. E é muito importante que todos saibam, eu admiro, respeito, esse time que a CEMIG tem. Mas eu também tenho que ter respeito pelos 20 milhões de mineiros que consomem energia da CEMIG em 8,5 milhões de habitações. Então, nós temos que trabalhar todos juntos para não deixar sucatear a CEMIG. Eu gostaria agora que o Mauro fizesse uma apresentação especificamente da parte de São Gabriel e do Anel. Por favor, Mauro. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Mauro Marinho Campos, eu sou superintendente de serviços comerciais e emergenciais da CEMIG e responsável diretamente pelas operações até então executadas, dentre outras bases no Estado de Minas Gerais, na base São Gabriel. eu quero começar essa apresentação acho que primeiramente posicionando toda a comunidade mineira que nos assiste, talvez a TV Assembleia e das pessoas aqui também presentes, sobre como se dá do ponto de vista prático e tecnológico o despacho e a gestão dos serviços que são gerados a partir das manifestações dos nossos clientes junto à companhia, mais especificamente junto à CEMIG Distribuição S.A., que é uma das empresas do grupo e, portanto, a responsável pela concessão do serviço público de distribuição em 774 municípios do Estado de Minas Gerais. Eu trouxe ali comigo um singelo diagrama que mostra para todos como é que isso acontece. Então, quando o cliente em qualquer ponto de concessão da CEMIG identifica a falta de energia, exceto quando a própria CEMIG já identifica antes dele, ele registra a sua manifestação através dos canais de atendimento da empresa. Então, nós temos o Fale com a CEMIG através do Tridígito 116, uma ligação gratuita para toda a área de concessão da CEMIG, 24 horas por dia disponível, 7 dias na semana, onde ele, então, pode registrar a sua manifestação de falta de energia. Ele tem a opção também, através do CEMIG Atende App, um aplicativo bastante difundido e, claro, a gente faz um esforço grande para continuar a difundi-lo para os nossos clientes, onde ele também, com um clique, ele é capaz de registrar a sua manifestação de falta de energia. Temos também a possibilidade do uso da agência virtual no site oficial da empresa, www.cmig.com.br e também através das nossas agências de atendimento, obviamente, durante o horário comercial. Acolhida essa manifestação, pode passar, por favor, essa informação quase que automática, aliás, automaticamente, ela chega sob a gestão do centro de operação da distribuidora. Esse é um centro equipado com tecnologia de ponta, com tecnologia moderna, ele tem acesso a todo o nosso ativo, entendam, por favor, subestações e linhas de distribuição e redes de distribuição com todos os seus componentes georreferenciados. Todos, sem exceção, inclusive a nossa base de 8,5 milhões de clientes georreferenciados. Isso dá à CEMIG a perspectiva de organizar esse atendimento e fazer a sua gestão diária e operacional com muito dinamismo, com muita eficiência. Esse centro de operação, ele, claro, se apoia também em outras tecnologias. Nós temos o controle e o telecontrole de todos os nossos equipamentos e dispositivos de operação e manobra, tanto nas linhas, nas subestações, quanto nas nossas redes. O que permite, obviamente, a partir desse centro de operação, isolar os defeitos do sistema, assegurando, no menor tempo possível, o retorno ao fornecimento de energia para boa parte desses clientes e aí sim as nossas equipes, então, distribuídas no campo, pode passar, por favor, através de tecnologia de comunicação via sistema GPRS ou de satélite, receber o serviço no carro, pode passar, que está distribuído, nós vamos ver mais à frente, em toda a área de concessão da CEMIG, onde ela, então, pode fazer essa atuação e restabelecer o fornecimento de energia para os nossos clientes, pode passar. Obviamente que essa informação toda fica armazenada na base de dados da CEMIG e permite que a companhia, a tempo e a hora, e de maneira sistematizada, revisite, do ponto de vista estatístico, todas essas informações e, a partir dessas informações, ela tem condição de, em função das demandas, em função do crescimento de mercado, em função da necessidade do cliente, fazer o ordenamento das equipes em toda a área de concessão. Por favor, mais um slide. Esse slide aqui, nós trouxemos um recorte da região da Grande Belo Horizonte. Obviamente, ali nós não temos toda a região metropolitana, mas, claro, que esse tipo de estudo a gente faz para toda a área de concessão da CEMIG. Ali, para todo mundo entender, a gente percebe algumas manchas que vão de uma cor mais clara, azulada, até uma cor mais escura, vermelhada. Esse mapa traz para a gente, aqui na Grande Belo Horizonte, incluindo os 11 municípios aos quais, habitualmente, a comunidade ou a opinião pública associa à base São Gabriel, então ele traz a dispersão dos serviços emergenciais nessa região. Isso mostra para a gente que a gente tem uma grande concentração, claro, aqui, na Grande Belo Horizonte, e aquela mancha mais vermelha, mais acima, na região de Venda Nova. Isso é dinâmico, isso é avaliado e monitorado pela CEMIG diuturnamente, então nós temos pessoal especializado que faz esse tratamento de dados e nos auxilia na logística de distribuição das equipes em toda a região de concessão da CEMIG. Então, é claro que uma base operativa tem relevância e importância nessa logística, mas fundamentalmente a tecnologia, os sistemas de gestão, a capacidade e habilidade do centro de operação e do todo time de gestão juntamente das equipes nas bases operativas da CEMIG e de seus prestadores de serviços é que facilita e favorece a redução do tempo de restabelecimento do fornecimento de energia. Então, na verdade, vocês estão vendo ali plotado alguns veículos, é claro que isso é uma fotografia de um dado momento. Esses veículos estão sob a gestão do centro de operação e dentro de uma dinâmica de despacho de serviços que obedecem critérios claros de prioridade do atendimento, obviamente que a iniciar por aqueles que protegem a vida das pessoas, um exemplo prático, quando um cabo da CEMIG porventura vem a cair ao solo e ele pode se encontrar energizado, essa informação ela é rapidamente capturada pelo centro de operação e imediatamente as equipes são deslocadas para que haja um bloqueio, um isolamento daquela região e permita que uma equipe mais especializada chegue para poder fazer o restabelecimento e a recomposição do sistema elétrico. E, obviamente, aí tem uma escala de prioridade que vai tratar dos hospitais, das escolas, dos grandes blocos, das que a gente chama de ocorrências massivas que precisam ser recuperadas. Afinal de contas, existe todo um regimento técnico, regulatório e, óbvio, obviamente, de satisfação de busca contínua e permanente da empresa pela satisfação dos clientes com a prestação do serviço público de distribuição de energia. Ali do lado, eu trouxe para que todos conheçam, nessa região da Grande BH, nós temos, para que vocês saibam, uma base em Jaboticatubas com uma equipe, uma base em Caeté, uma base na região de Venda Nova com 52 equipes, a base São Gabriel especificamente, mais à frente vocês vão ver a composição do time que lá estava, mas, fundamentalmente, em que pese o fornecimento de energia e a recuperação do sistema elétrico, nós estamos falando de um contingente equivalente a três equipes, equipes muito importantes para a CEMIG, muito importantes, alguns colegas estão aqui nos acompanhando, que não atuam necessariamente nesses 11 municípios ao qual a opinião pública atribui a base São Gabriel, eles atuam, na verdade, em toda a Grande Belo Horizonte, são profissionais competentes, altamente capacitados, que nós contamos com a habilidade de informação deles para nos auxiliar diuturnamente na recuperação do sistema elétrico. O que houve com o fechamento da base de São Gabriel foi exclusivamente o deslocamento dessas três equipes, mais à frente vocês vão ver o contingente de força de trabalho, da base de São Gabriel para a base de anel rodoviário. Lá no mapa, a gente percebe uma seta preta apontando de uma bola laranja, que é a base de São Gabriel, que fica ali na confluência do anel rodoviário com a rodovia velha para Santa Luzia, ali na região do Arão Reis, Baitupi, para aquela bola azul que é a base anel rodoviário, que está praticamente no epicentro da densidade de serviços de atendimento aos clientes. Além disso, nós temos uma base em contagem com mais 45 equipes, uma base em Nova Lima com 5 equipes, totalizando 107 equipes, e esse contingente ainda vai sofrer um aumento ainda até o final desse mês, um esforço integrado a outras ações da empresa para melhorar ainda mais o atendimento aos clientes no período chuvoso que se avizinha. Por favor, passe mais um. Aqui, para que todos conheçam efetivamente a força de trabalho que a gente se refere à base São Gabriel. Nós tínhamos 133 profissionais, 136 trabalhadores alocados na base São Gabriel. Desse universo, 98 são trabalhadores próprios da empresa e 38 são trabalhadores contratados. Pode passar. Desse efetivo próprio de 98 trabalhadores, lembrando que no contratado ali tem vigilante, tem porteiro, segurança, conservação e limpeza, está todo efetivo ali dentro. Dos 98 trabalhadores próprios, 54 atuam em atividades operacionais, portanto, de atividades para o cliente e ou na instalação consumidora do cliente. E na nossa rede, obviamente. E 44 em atividades administrativas. Mais um, por favor. Desse contingente próprio que atua em atividades operacionais, nós temos dois grandes grupos. Um grupo formado por 36 trabalhadores que atuam em serviços comerciais programados. O que é isso? são equipes que atuam em inspeção de unidade consumidora, apoiados num plano de trabalho de combate às perdas comerciais da empresa, fruto de fraude ou desvio de energia. Que vão a efeito obrigatoriamente na tarifa de energia, predicando todos os clientes da companhia. Além desses, e atuam também em ligações que a gente chama de ligações especiais. São ligações mais complexas que exigem uma competência, uma capacidade que esse trabalhador da TACEMIG tem. Além disso, os 18 que eu disse ali destacados de vez nessa pizza, que atuam em serviço emergencial. Esses 18 profissionais atuam em escala de 24 horas, sete dias por semana, para dar esse apoio e atuar naqueles serviços mais estratégicos na grande BH e não necessariamente nos 11 municípios aos quais atribuímos a base São Gabriel, para recuperar o sistema elétrico. Mais um, por favor. isso, na hora que a gente converte em equipes de trabalho, ou seja, cada um daqueles carrinhos, exemplificado no material anterior, nos remete a 30 equipes de serviços comerciais e 3 equipes de serviços emergenciais. Então, isso é, na essência, o que está por trás do fechamento da base operativa do São Gabriel em que pese o atendimento aos nossos clientes. Bom, só para concluir, avançar mais um pouco, por favor, a gente traz aqui, para que todos conheçam também, a realidade da base Anel Rodoviário, para onde esses trabalhadores foram, e que, eu acredito, dá uma visão do cuidado que a companhia tem com seus trabalhadores, com seu time, muito bem destacado aqui pelo nosso presidente. antes dessa mudança da base, desse efetivo da base São Gabriel para a base Anel Rodoviário, nós tínhamos, como postos de trabalho fixo no Anel Rodoviário, em escritório, 288 pontos de trabalho, postos de trabalho. Com a chegada do efetivo do São Gabriel, esse número foi para 330, para uma capacidade de 544 postos de trabalho fixos. do ponto de vista de eletricistas de redes de distribuição, nós tínhamos 177 eletricistas próprios da Semig na base Anel Rodoviário, com a chegada desse contingente da base São Gabriel, esse número vai para 250, para uma capacidade de 350 trabalhadores. Isso fecha, então, portanto, um contingente efetivo de 465 trabalhadores para 580, para uma capacidade de recebimento no Anel Rodoviário de 894 trabalhadores. E ali a gente trouxe uma informação, a referência do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, são de que um escritório, uma base operativa, ela deve ter algo em torno de 7 metros quadrados por pessoa. E o Anel Rodoviário, já assimilando a mudança, ele tem 32 metros quadrados por pessoa trabalhando nessa base. Mais um, por favor, para a gente encerrar essa fase. Esse slide aqui traz também uma visão do cuidado que a empresa tem com os seus trabalhadores. O primeiro item lá faz referência ao transporte. Nós temos, me parece que, eu não estou conseguindo enxergar daqui, oito linhas. Oito linhas, Erron? De quanto? Então, uma linha de 42 passageiros e sete linhas de 16 passageiros exclusivas da CEMIG para recolher os trabalhadores de várias regiões da Grande Belo Horizonte e facilitar o seu acesso à base São Gabriel. Essas linhas, inclusive, estão sendo potencializadas, inclusive, com a substituição de alguns ônibus. Desculpa, para o Anel Rodoviário, me perdoe aqui. Isso. Então, tanto da região do São Gabriel quanto de outras regiões da Grande Belo Horizonte para trabalharem no Anel Rodoviário. O restaurante, também, ele tem capacidade para atender esse público e está sendo, já foi até, Neiron, ele já foi revitalizado, inclusive, funcionando como área de lanchonete nos horários de maior movimento dentro da base operativa, especialmente na parte da manhã e no final do expediente, onde a gente tem uma concentração maior daqueles trabalhadores que fazem serviço externo, portanto, os nossos eletricistas, os nossos técnicos de manutenção e de operação, enfim, de redes. O estacionamento foi ampliado e toda a demanda por estacionamento advinda do fechamento da base São Gabriel foi acomodada nesse estacionamento na base do Anel Rodoviário. Se não me falha a memória, aqui em torno de 75% desses trabalhadores se deslocavam para a base São Gabriel de veículo próprio e continuarão fazendo esse deslocamento para a base do Anel Rodoviário, tendo um local para guardar o seu veículo. Os vestiários atendem plenamente a capacidade. Nós temos quatro vestiários com capacidade para 350 trabalhadores que fazem serviço externo e que precisam, portanto, fazer o uso desses vestiários. Ou seja, a gente tem uma condição muito favorável para atender toda a demanda do São Gabriel. E ainda também a área conta, assim como tinha no São Gabriel, um espaço de lazer e convivência com o campo de futebol, com o quiosque, a área de churrasqueira. A gente vê lá e presencia diuturnamente colegas fazendo caminhada, corrida dentro da base no início, antes e após o expediente, com fraternizações constantes acontecem nessa base para celebrar alguma coisa, enfim, coisas que são do interesse dos trabalhadores. Ok? Era isso, presidente, que eu gostaria de estar compartilhando aqui com a comunidade mineira, com as pessoas que nos assistem e com os que aqui estão presentes. Obrigado, Mauro. Eu queria... Na qualidade de superintendente de serviço, para que ele possa concluir, o presidente possa concluir as suas considerações, retorno a palavra ao presidente logo a seguir ao deputado Alencar da Silveira, que se encontra presente também na audiência pública. Ok. Eu gostaria de esclarecer que essa transferência foi feita de acordo com as leis trabalhistas e de acordo com o contrato de trabalho entre CEMIG e os seus colaboradores, os seus funcionários. Então, do ponto de vista, está tudo dentro do que foi da lei. Segundo ponto, os principais stakeholders da CEMIG são os trabalhadores, os clientes e os parceiros. É importante os senhores saberem que existem momentos na vida de um executivo que ele tem que tomar decisões duras e, às vezes, pode, digamos assim, não atender plenamente o interesse de um ou de outro trabalhador. Mas, 8 milhões e meio de clientes precisam ser atendidos de boa qualidade e, para isso, precisam investimentos. e o objetivo do fechamento de São Gabriel é eficiência para permitir fazer investimentos. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, credor Vino Bellini. Passo a palavra ao deputado Alencar da Silveira. Presidente Bellini, funcionários da SEMIG, diretores, população que nos acompanha na TV da TV Assembleia, essa que nós criamos, foi projeto do deputado Alencar do Zuber, há 24 anos atrás, dia 30 de novembro, nós cumprimentamos mais o aniversário da TV. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de uma transmissão ao vivo de fazer um convite. Presidente e funcionários sindicalistas e essa comissão. Na última semana, eu aprendi na minha vida pública para a gente tentar fazer ou botar alguma coisa nessa casa, a gente tem que ver experiência de outros lugares. Nós buscamos uma experiência vasta em vários projetos que a gente apresentou no mundo afora, nós buscamos no Brasil afora, e na última semana nós estivemos na Assembleia Exativa do Estado de Goiás. Marcava com colegas, deputados de lá, e lá nós estivemos ao lado do presidente Rafael, da Minas e Energia, ao lado do Raul Belém Jr., ao lado do Ulisses, e conversando com a CPI, presidente, que foi montada lá. O senhor fala que nós temos que dar um bom serviço para oito milhões de mineiros. E eu quero afirmar para o senhor que, no Estado de Goiás, depois da privatização, nós temos 89% da população contra a empresa que está lá. a mesma empresa que ganhou parte de São Paulo, a mesma empresa que ganhou parte, que ganhou o Pará, e, salvo engano, Pernambuco. São quatro, São Paulo, Goiânia, Pará e Pernambuco. São os que estão comprando aqui, e com recursos próprios, não tem dinheiro público do BDMDS, não. E eu queria falar para o senhor o seguinte, nós estaremos fazendo uma comissão aqui, recebendo o presidente, o meu convite, é convite de Rafael, Tulices e de Raul. Nós estaremos recebendo o presidente da CPI, o relator da CPI, e nós estaremos recebendo também o corpo jurídico daquela assembleia onde o presidente disponibilizou para a gente para chegar até Belo Horizonte. E, numa reunião que todos serão convidados, o senhor também, juntamente com os colegas deputados, nós vamos ouvir o que aconteceu em Goiás. E o que aconteceu em Goiás, totalmente diferente, porque lá nós tínhamos uma central elétrica totalmente sucateada, que há muito vinha dando prejuízo, que passou para a iniciativa privada, e para o telespectador da TV Assembleia que nós criamos, eu quero repetir, em dois meses da nova... o senhor sabe me informar, qual foi o último reajuste da CEMIG aqui em Minas? 7%? 7%, depois teve uma redução de 1% ligada ao Piscofis. Isso, então nós tivemos aqui, nós temos uma média anualmente de 1%, como era lá, 1,5%. A realidade é essa, é o aumento na energia elétrica do povo mineiro, nos últimos anos, que eu pago a conta de luz lá em casa, nós tivemos uma média de 1,5%. Nós nunca tivemos mais do que isso. A população de Goiânia também. E sabe o que aconteceu depois de dois meses da companhia energética? Nós tivemos um aumento de 17%, presidente. Ninguém vai investir e vai fazer a gracinha para não colocar o dinheiro no bolso, não, senhor presidente. Então, o que nós mostramos e nós vimos em Goiânia é o que nós vamos trazer para o povo mineiro. Eu acho que o povo mineiro, que na hora do deputado Alencar votar, se tiver a coragem o governador de mandar um projeto de privatização aqui, eu tenho certeza que não vai. O senhor é um presidente que tem criatividade, que vai colocar essa empresa para continuar dando lucro e mais lucro, que ainda onde o senhor veio, o senhor só deu lucro até hoje. E eu tenho certeza que nós não podemos acabar com a empresa. E fiz investimentos a minha vida inteira. Eu gerava caixa para fazer investimentos. Por isso mesmo que eu vou falar com o senhor. O senhor, eu acredito, eu acredito na capacidade do senhor. Não vão me entregar isso aqui para grupo de fora, não? Porque se fosse muito bom, nós não temos nenhum domínio que, olha, que é só a CEMIG que pode explorar em Minas. É só a CEMIG. Nós temos várias empresas. Se o pessoal tem dinheiro para investir aqui, que concorra com a CEMIG, deixe a CEMIG trabalhar e vamos pegar os locais em Minas Gerais que, de repente, olha aqui, a CEMIG pode fazer o seguinte, explora lá e que vamos ver. Nós não podemos acabar com o que é de Minas Gerais. Então, nós estamos trazendo aqui, presidente, o exemplo do que aconteceu no estado de Goiás. Falava para o deputado Sávio Souza Cruz, para a Celise e para o Tadeuzinho. Falava há pouco tempo atrás. Falei, gente, se o povo mineiro, e eu fui com tranquilidade, porque quando o plebiscito aqui, ao contrário de outros deputados que aqui estão naquela época, e até mesmo o secretário Bilac que votou favorável ao plebiscito, eu não votei. Eu deixei a população para resolver. Então, eu fico tranquilo hoje da minha posição, mas entendo. Do que aconteceu? Então, eu gostaria de convidar a Vossa Excelência que nos próximos dias nós vamos ter aqui presidente, relator e todo um corpo jurídico do que está acontecendo lá, o que aconteceu lá e outra coisa, os empreiteiros. O governador fala muito que é parceiro do trabalho, dos empreiteiros, dos investidores, aqueles que geram emprego em Minas Gerais. Pasmem, senhores, e vão ouvir isso aqui. A empresa que está operando hoje em Goiânia não contrata uma empreiteira do Estado de Goiás. Eles têm, os empreiteiros deles, que buscaram agora em São Paulo, um parte do Rio. Então, todas aquelas empreiteiras, aqueles trabalhadores, aquelas empresas que sempre acreditaram na indústria energética de lá, não estão trabalhando. E o que aconteceu lá, o costume que está acontecendo com São Paulo, com Goiânia, pode vir para Minas Gerais. Então, eu acho que todos os senhores e as senhoras que aqui estão, eu acho que nós temos que fazer uma grande audiência pública mostrando, através da presidência do repórter Rafael Martins, do AU, para que a gente possa mostrar para Minas o que está acontecendo lá. É esse o convite que eu venho aqui hoje falar. É o medo de 17% de aumento, é o medo de acabar com os nossos empreiteiros, acabar com os nossos trabalhadores e o detalhe, não prestar um serviço adequado à população mineira como lá. Nós temos 89% da população contrária. Muito obrigado. Obrigado. deputado Alencar da Silveira. Passo a palavra agora ao diretor de distribuição e comercialização da CEMIG, Ronaldo Gomes de Abreu. Logo após, vamos ouvir os representantes dos trabalhadores aqui convidados na mesa. Registo a presença de Everson Tardelli, presidente da Federação Mineira dos Urbanitários de Minas Gerais e também diretores do SintiSul, Gleison e Fred Santa Rosa, presente também nesta audiência pública. Com a palavra, Ronaldo Gomes de Abreu. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Celinho, deputada Beatriz, deputado Betão, componentes da mesa, doutor Bellini, demais participantes aqui dessa reunião. Eu só vou referendar aqui as palavras do presidente, as palavras do Mauro, sou um profissional de carreira da empresa, tenho vários anos que trabalho e acompanho vários momentos da empresa. Realmente, no ano de 2019, nós estamos fazendo um trabalho muito grande de eficiência operacional, a empresa está investindo algo em torno de 5 bilhões de investimento e agora, no esforço adicional em função dessa eficiência operacional, acrescentou mais 1 bilhão e 200 milhões de reais para serem investidos. Esse recurso, 6 bilhões e 200 milhões de reais, serão todos investidos até 2022, que é o ciclo regulatório da distribuidora. E esses investimentos, eles representam, em termos de quilômetros de linha, mais 17% em termos de linhas de distribuição. Isso é muito importante para melhorar a performance do nosso sistema elétrico para proporcionar disponibilidade de energia para as novas ligações em todas as regiões do Estado e essas linhas serão também muito importantes para conectar as nossas subestações. Nós estamos fazendo 80 subestações, nós temos 405 subestações, isso representa também um crescimento de em torno de 20%. Estamos, a capacidade instalada também nossa vai aumentar em 20% para atendimento às indústrias, ao comércio, aos consumidores residenciais, aos consumidores rurais, do serviço público, enfim, em termos de religadores para poder aumentar a qualidade do nosso fornecimento. Nós estamos aumentando 51% dos nossos religadores na rede. Em termos de rede de média e baixa tensão para conectar os nossos clientes, nós estamos fazendo 12 mil quilômetros de rede e nós vamos ligar 1 milhão 240 mil clientes até 2022, de 2018 até 2022. Vamos instalar e substituir em aumento de carga 1 milhão 281 mil medidores e em automação de redes nós vamos aumentar em 3.578% o nosso parque de medição telemedida para controlar a nossa inadimplência e a nossa perda comercial. Então, para poder fazer esse volume de investimentos, não há como fazer trabalhando acima do que a Anel nos dá e que os clientes pagam para cobertar as nossas despesas operacionais. Então, é esse o trabalho que precisa de ser feito para a gente tornar a nossa empresa cada vez mais eficiente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Gostaria... Alguém? Posso falar? Pode? Eu gostaria de falar realmente, eu não completei. A área de distribuição está fazendo um excelente trabalho e está buscando atender todos os marcos regulatórios da Anel. Porque, se nós, durante dois anos, não cumprirmos o DEC-FEC, a Anel cancela a outorga da CEMIG. Então, isto, realmente, a equipe da distribuição está fazendo. Me preocupa é o sucateamento da geração. Perdemos 50% da nossa capacidade de geração em 2017 e agora estaremos perdendo outros 50%. ou seja, estaríamos perdendo 75% da geração. Isto, eu acho que é um absurdo, isso que nós temos que evitar. Obrigado. completar, eu preciso te devolver a informação. Quando o presidente fala isso, nós perdemos 50% da geração, mas nós não estamos ganhando agora com a energia limpa que o grande filão da CEMIG vai ser a distribuição que vocês estão arrumando ela. Vamos comprar de investidores paulistas, investidores cariocas. A energia limpa, quem está investindo são os de fora. E nós vamos vender essa redistribuição cara, em vez de dar para os outros explorar. Pode ser uma opção ficar só com a distribuição e perde toda a geração. Eu acho que está uma equação muito ruim aí. Vamos concluir. O último detalhe também, eu quis falar o seguinte, o investimento de empresas que estão chegando agora em Goiânia, vocês vão ver, investimento de 4 milhões para a energia chegar até lá, a empresa está pedindo 5, 6, 7 milhões. Maior o investimento, ele tem que pagar mais para a companhia energética, para ligar a luz dele, para gerar a energia dele, para ele faturar do que o investimento que ele faz. É só isso. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Passo a palavra agora para o coordenador-geral do CINDI Eletro de Minas Gerais, Jefferson Leandro Teixeira da Silva. Boa noite, deputado Beatriz Serqueira, deputado Celinho, deputado Betão, autores do requerimento, boa noite, presidente da CEMIG, Ronaldo Gomes, demais representantes da empresa, os companheiros e companheiras da CEMIG, os demais sindicatos aqui presentes, também acompanhando a nossa luta, e aos telespectadores. o fechamento da base operacional do São Gabriel faz parte de um processo inverso à construção de uma empresa do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. A empresa pensada para atender as dimensões territoriais do Estado de Minas Gerais, de Juscelino Kubitschek até Itamar Franco, ela chegou num ápice no governo Itamar Franco e, obviamente, pensado cada base operacional instalada em cada região do Estado, garantindo eletricistas mais próximos da população, dos consumidores de energia elétrica, para garantir o mínimo de indisponibilidade de energia, o atendimento mais rápido, tanto o atendimento comercial, que está relacionado ao corte, à religação, à ligação de novos consumidores, quanto àqueles serviços relacionados a atendimento de urgência, sobretudo da indisponibilidade de energia elétrica, sobretudo de cabo partido e que coloca em risco a população transeúnte ali. Então, tem um projeto que torna a eficiência da CEMIG a partir da qualidade e da rapidez e da agilidade da sua prestação de serviço. Isso foi pensado e, no governo Itamar Franco, a CEMIG foi reconhecida como a melhor energia do país e não foi um chavão tirado do nada. Nesse momento, a CEMIG chegou a ser a única concessionária de energia elétrica do Brasil que atingiu a média anual que os consumidores ficam sem energia elétrica a um dígito. A média anual era de nove horas que os consumidores ficavam sem energia elétrica. um exemplo para se comparar à Eletropaulo. Nós vimos uma entrevista do presidente da Eletropaulo quando estatal e ele foi no Roda Viva sobre o debate de privatizações e ele fez esse comparativo da questão da eficiência. A Eletropaulo quando estatal ela tinha uma média anual de 13 horas de indisponibilidade de energia elétrica. Ela privatizou, passou para 23. Passou para 23. Então, a partir do governo da Marfranco tem uma política inversa que ela rompe com toda a construção histórica da garantia da eficiência através da agilidade do atendimento. Algumas bases operacionais que nós chamamos de localidades elas foram fechadas a partir dos anos 2000. Pontualmente fecharam na região da Mantiqueira uma localidade que tinha poucos eletricistas que faziam atendimento regional aquele local já ficou prejudicado. Depois fechou outro em dado local do estado fecharam algumas localidades ao longo desse período. Em 2015 surge de novo a ameaça só que dessa vez o fechamento de cerca de 50 localidades. 50 bases operacionais distribuídas ao longo do estado seriam fechadas. mas nós conseguimos intervir negociar e através do diálogo garantir o não fechamento dessas bases. Inclusive com o argumento que o fechamento dessas bases que ela tinha um caráter de redução de custo é uma redução de custo imediato mas que iria gerar um custo variável posterior que ele poderia ser inclusive maior que a redução do custo imediato porque não tem como prever qual será o tipo de manutenção que vai ser realizada qual vai ser o tipo de ocorrência que vai haver no sistema elétrico para ser intervido pelos trabalhadores da CEMIG. Então nós conseguimos reverter em 2015 conseguimos reverter de novo em 2018 tudo através do diálogo. A gestão da empresa fez essas propostas duas vezes nós conseguimos reverter provando que o impacto inclusive financeiro para a empresa não era garantido. Mas nós entramos em 2019 tentamos o diálogo por várias vezes não foi respondido nenhum ofício ao sindicato e fevereiro e março foram conclusos fechamento de cerca de 50 localidades em todo o território de Minas Gerais 50 cerca de 50 localidades foram fechadas distanciando os eletricistas dos consumidores de energia elétrica. Então lá na cidade do governador Araxá que era atendido por Campos Altos agora os eletricistas tem que se deslocar de Uberaba para atender Araxá. Um companheiro que trabalhava em Campo Belo e que foi transferido para Varginha em março chegou em setembro e suicidou. Os relatos dos trabalhadores do São Gabriel é que para chegar no São Gabriel gastava 30 minutos para chegar no anel rodoviário são 2 horas e 20. O relato dos trabalhadores era sobretudo daqueles técnicos que fazem a gestão dos serviços e das atividades relacionadas aos trabalhadores terceirizados. Todo suporte dado aos trabalhadores terceirizados que atendem a região norte era feito na base do São Gabriel. Isso agiliza o atendimento ao consumidor. A transferência desses trabalhadores para a base do anel rodoviário ela significa o distanciamento do atendimento da CEMIG a 700 mil consumidores de energia elétrica agravado pelo fechamento das localidades que ocorreram em fevereiro, março e abril de 2019. Imagina a localidade de Jaboticatuba que atende uma importante região que tem como atividade econômica turismo a Serra do Cipó. Jaboticatuba atendia toda a região da Serra do Cipó. Em fevereiro e março os trabalhadores de Jaboticatuba foram transferidos para o São Gabriel e agora serão transferidos para o anel rodoviário. Isso que a população também precisa entender é que isso foi feito no período onde não ocorreu chuva. quando no período de chuva o agravamento das ocorrências eles são maiores. Nós temos mais reincidências de ocorrências e que não foi experimentado nem sem a base de Jaboticatuba. E agora também fecha a base de São Gabriel distanciando ainda mais. Eu estou citando de Jaboticatuba, mas Caeté, Lagoa Santa, Vespasiano, são 11 cidades contempladas com o vetor norte de Belo Horizonte que foram impactadas com o fechamento de São Gabriel. E aí, para nós, essa medida não é eficiente do ponto de vista da prerrogativa do atendimento aos consumidores de energia elétrica. Ela pode ser eficiência ao ponto de vista da prerrogativa do que diz a política de mercado, de reduzir custos para maximizar lucro. da consideração sobre a apresentação do superintendente Mauro Marinho, para nós é muito ruim quando se quantifica. São 54 trabalhadores ali, são três trabalhadores a colar, mas não traz por trás disso qual é o realmente impacto. Não é essa a discussão somente, essa discussão é importante, mas ela precisa ser acrescida do que realmente impacta. porque as equipes, 52 equipes colocadas em venda nova são terceirizadas. Terceirizadas não entram em subestação, terceirizadas não realizam todas as atividades nas redes da CEMIG, terceirizadas, quando pede suporte, pediu suporte no São Gabriel, de venda nova no São Gabriel. O retrabalho dos serviços realizados pelos terceirizados eram realizados pelo quadro próprio da empresa. O quadro próprio da empresa, ele tem uma característica, não culpabilizando os trabalhadores terceirizados porque eles não foram colocados em condições de trabalho para atender essas demandas. Mas o trabalhador do quadro próprio, ele sabe quando tem fraude, ele sabe fazer uma fiscalização no sistema para poder, inclusive, regularizar o sistema sobre fraude, sobre qualquer outro impacto. O trabalhador terceirizado não vai fazer isso. O trabalhador terceirizado, ele é mandado a produzir, e a produtividade dele é quanto mais eu produzir, é mais ali alguns reais que eu vou ter no meu salário. São condições de trabalho extremamente distintas e não dá para a gente colocar a responsabilidade do atendimento a esses 700 mil consumidores que estão na região metropolitana de Belo Horizonte sob a responsabilidade dos terceirizados. Não podemos fazer isso porque, além do risco da manutenção em si, nós estamos vivenciando aí nessas duas últimas semanas dois acidentes graves com terceirizados. em Ipatinga, há dois sábados atrás, nós estamos averiguando, mas parece ser uma dupla que estava trabalhando com a rede energizada, um dos companheiros sofreu choque elétrico, 44% do corpo queimado, queimadura de segundo grau, está lá em estado grave no hospital. nós não podemos jogar essa responsabilidade para esse corpo que é a maioria na prestação do serviço da CEMIG e é reconhecido como terceirizado. Nós não podemos fazer isso, isso é uma grande responsabilidade, nós já dizemos que isso é um crime premeditado, porque nós já mensuramos 45, uma morte a cada 45 de nessa empresa com trabalhadores a serviço da CEMIG. Então, para ter zelo com os trabalhadores, nós temos que pensar o processo de trabalho que proteja os trabalhadores sobre essas condições de riscos maiores. Então, quantificar, é importante a gente saber, superintendente Mauro Marinho, que a gente tem um bom diálogo, mas a gente precisa trazer o que está por trás disso. Esses trabalhadores que estão compondo o quadro próprio da empresa, eles têm ainda uma responsabilidade maior pela sua qualificação, pelas prerrogativas das suas atividades dentro do setor elétrico. Isso é preciso ser ponderado. E, obviamente, esses 700 mil consumidores vão ficar prejudicados pelo distanciamento da base e dos eletricistas que atendiam, e os trabalhadores também vão ficar prejudicados, prejudicados pelo próprio deslocamento para realizar suas atividades. E tem uma outra questão. Os trabalhadores que estão em serviço comercial, atendendo consumidores na rua, quando tem uma perspectiva de chuva, de condições climáticas que podem interferir negativamente na rede, grande disponibilidade, esses trabalhadores são chamados de volta às suas bases para recompor equipes para poder sair, para ficarem preparados para a campa para poder atender. E aí, esses trabalhadores vão estar onde? Já Boticatubas? E vão voltar para o anel rodoviário? Vão estar em Caeté? Onde que esses trabalhadores vão estar? Nós percebemos que o critério único que foi estabelecido para a mudança dos trabalhadores de São Gabriel para o anel rodoviário e o fechamento dessa importante base está sobre a perspectiva econômica e o atendimento dos princípios da política de mercado. Então, para nós, está sendo um grande equívoco e você não torna a empresa mais eficiente. Ela pode se tornar mais eficiente a partir da questão monetária, porque isso pode voltar para dentro da empresa de alguma forma que possa virar dividendos, enfim, porque a única prática que a gente está vendo na empresa é essa. Queria fazer uma consideração também sobre a questão de investimentos. Acho que no último período é importante a gente ressaltar em 2014 a CEMIG tinha uma carteira de mais de 60 mil obras em atrasos. Consumidores de energia elétrica que fizeram solicitação à CEMIG de aumento de carga de energia, de instalação de unidade consumidora, de expansão da rede da distribuição, eram 60 mil obras na carteira da CEMIG com mais de 40 mil obras em atraso. Hoje, nós temos pouco mais de 3 mil obras em atraso. Isso é um grande investimento. Isso é um grande investimento. Isso é atendimento aos consumidores de energia elétrica, independente de ser residencial, industrial, rural, comercial. Mas isso é um grande investimento que tem que ser ressaltado, porque é a relação direta com os consumidores. E a CEMIG também está com um projeto. Agora, para o triênio até 2021, um investimento de 6 bilhões, como o Ronaldo Gomes, o nosso diretor Ronaldo Gomes já trouxe aqui. Esse investimento é para adequar as instalações da empresa, o ativo da empresa ao crescimento da demanda de seus consumidores, seja residenciais, industriais, comerciais, e de instalação das usinas solares, que o governador tem falado em poucas palavras, e nós estamos dizendo que não é verdade o que ele está dizendo na mídia, que a CEMIG cria impasses para a instalação. Ela tem que se adequar e a empresa está se adequando. Uma empresa privada não faria o investimento que a CEMIG está fazendo para não ter um retorno superior ao investimento que ela está fazendo. Isso, para nós, é muito claro. Então, eu vou encerrar aqui com duas questões. não, três. A via anel rodoviário é o epicentro do congestionamento, do caos urbano. A via do anel rodoviário que interliga as duas bases é o epicentro do caos. Aqui dali é imprevisível aquele lugar, em condições de ter que fazer um atendimento de emergência e ter que se deslocar para aquele lugar. Essas questões têm que ser colocadas na balança, porque senão o custo pode ficar muito maior. E que custo nós estamos falando? Do próprio zelo que o presidente Clodovino Bellini está assumindo de garantir o cumprimento do DEC. Porque o DEC é aquele indicador da Agência Nacional Reguladora que cobra das empresas o tempo mínimo de indisponibilidade em energia elétrica. Então, quando você afasta os trabalhadores dos seus consumidores e ainda obriga, você coloca a condição que, para chegar a esses consumidores, você tem que passar por uma via igual ao anel rodoviário, você está aumentando o tempo da indisponibilidade. você está colocando em risco o DEC. Essa medida não mitiga os impactos do DEC, que as metas estão sendo cada vez mais arrochadas e nós, com essas medidas, estamos distanciando o tempo de atendimento aos consumidores. Já disse essas duas questões, mas o sucateamento da CEMIG, é preciso a gente entender o sucateamento da CEMIG. Eu concordo com o presidente Clodovino Bellini. A perda das usinas foi a maior perda que nós tivemos nesses últimos tempos. Nós tivemos acampados lá na porta da usina de São Simão, a maior usina vendida. Ficamos lá fazendo vigília na visita técnica que os interessados no leilão iam fazer e faziam pressão. mas não teve uma medida que superou o trator do governo federal em vender aquelas usinas. Mas o sucateamento começa antes. O sucateamento dessa empresa começa antes. A terceirização para nós é um sucateamento da empresa, porque você está sucateando as condições de trabalho, você está sucateando vidas que foram ceifadas para prestar serviço para a CEMIG. O sucateamento dessa empresa foi quando a gestão da empresa e o governo de Estado supervalorizou a política de dividendos. Colocou, acima de tudo, dividir e distribuir dividendos aos acionistas. De 2011 a 2014, nesses quatro anos, a empresa lucrou 12 bilhões de reais. E esses 12 bilhões de reais foram todos repassados aos acionistas, mesmo depois da medida provisória 579, que o governo sabia que ia ter impacto com a questão das usinas ou na renovação e, mesmo assim, redistribuir os dividendos. Essa foi uma das causas do sucateamento. O outro sucateamento que ele é feito é com essa política perversa da financiarização que está instalada na CEMIG e que está apontando, dentro do Conselho de Administração, medidas que visam economizar custo, mas os custos estão precarizando a vida dos trabalhadores e estão precarizando o atendimento aos consumidores de energia elétrica. Isso, o presidente da CEMIG e demais diretores, o Sindicato está à disposição para a gente poder discutir o que nós temos de acúmulo sobre alguns processos. O projeto de expansão da distribuição dessa casa, nós fizemos um grande debate no projeto de expansão da distribuição e nós conseguimos provar que esse projeto terceirizado é mais caro para a CEMIG. Só com o contrato ele é mais caro. E os projetos realizados pelas empreiteiras que foram conferidos pelos quadros próprios da empresa por uma amostragem de cerca de 10%, os trabalhadores do quadro próprio de novembro de 2015 a janeiro de 2016 economizaram seis milhões de reais porque as obras realizadas pelas empreiteiras elas estavam superdimensionadas ou subdimensionadas e todos os dois gerando prejuízos para a empresa. A empresa estava pagando esse custo. Então, se quiser dialogar, o sindicato está à disposição. O Marcos nos recebeu muito bem lá, mas a gente agradece a sua presteza. Nós temos condições de contribuir para tornar essa empresa eficiente. Nós temos disponibilidade, capacidade de ajudar em algumas alternativas que ela vem é do diálogo com os trabalhadores, é das medidas que os trabalhadores têm apontado para a direção do sindicato. Então, eu acho que há tempo de a gente rever o fechamento da base de São Gabriel. Há tempo de a gente ouvir esses trabalhadores e perguntar para eles o que a gente precisa para ser eficiente de fato na prerrogativa do atendimento ao consumidor elétrico e na integridade do sistema elétrico, porque esse para nós é o caminho que nós vamos apontar uma CEMIG eficiente, garantindo o DEC-FEC com tranquilidade todos os anos e garantindo também condições de trabalho dignas a todos os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Convido agora para fazê-los da palavra Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, Betão. Boa noite, Celinho. Beatriz. Todos os companheiros de São Gabriel que vieram aqui para assistir a gente. Eu inicio um pouco no que a Beatriz terminou a fala dela, sendo ali a faixa de não-privatização. Não se está fazendo nada de novo, Beatriz, aqui no Estado, Betão, com relação à tentativa de privatização da CEMIG. Isso foi tentado na década de 90, mais específico em 97, e foi tentado durante os anos 2000, todo esse processo. Você vem num processo de desmerecer a imagem da empresa e dos seus trabalhadores e de piorar o atendimento aos clientes para poder justificar a privatização. Para mim, está claro que o fechamento da base São Gabriel está dentro desse processo de você piorar o atendimento da população, porque não há nenhuma justificativa, por mais que sejam dados técnicos tragos aqui, não há nenhuma justificativa para fechar aquela base, o que vai provocar a piora do atendimento agora no período chuvoso. O que pode, no ano que vem, caso ocorra um referendo popular com relação à SEMIG, a população vote a favor da venda, porque nós estamos propiciando isso com o fechamento de São Gabriel, nós estamos propiciando uma piora do atendimento à população do Vetor Norte. Então, as pessoas que moram no Vetor Norte, eu sou morador do Vetor Norte, moro em Menda Nova, você que mora em Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, Vespasiana, Lagoa Santa, Caeté, Jabuticatuba, São José da Lapa, Santana do Riacho, Itacoaraçu de Minas, que está ao vivo agora, saiba que a SEMIG está abandonando vocês. Num processo de privatização, ela está abandonando essa região. Uma região populosa, com mais de um milhão e meio de pessoas que moram nessa região, pessoas carentes de periferia, que dependem da energia elétrica, e a SEMIG não vai prestar o serviço necessário com essa mudança feita, por mais que se coloquem os dados aqui. Eu sou eletricista da empresa há 32 anos, trabalhei boa parte da minha vida no São Gabriel e no Anel Rodoviário. E teve uma época, na década de 90, que a gente ficava no Anel Rodoviário e ia atender a Venda Nova. Eles criaram a tal da PP, Regional Pampulha, que a gente ia ficar alocado ali na Pampulha para atender a região, numa visão que o cliente deveria ser bem atendido. Nós relocaram do Anel Rodoviário de volta para o São Gabriel, e isso na década de 90, no entendimento que a gente deveria ficar ali para atender bem a população. Agora, quase 20 anos depois, algum mágico acha que nós voltarmos todos os paneles rodoviários e nós vamos atender bem a população. Com o crescimento populacional que teve, o crescimento de trânsito, de veículos, de tudo o que aconteceu em Belo Horizonte, na sua região metropolitana, alguém está com a fórmula mágica que nós vamos atender bem a população se fechar a base de São Gabriel. E aí tem alguns números que precisam ser esclarecidos. Quando o presidente da empresa traz aqui que a base de São Gabriel tem uma despesa anual de 1 milhão e 200, uma despesa anual de 1 milhão e 200. Coincidentemente, é a mesma despesa que a empresa tem com o salário do presidente da empresa. 1 milhão e 200. Mesma coisa. Um funcionário recebe o mesmo que uma base inteira gasta para ficar trabalhando durante um ano. uma base que tem uma arrecadação para a empresa de mais de 2 bilhões de reais. Que é o que essa base arrecada para a CEMIG. Então, população, não há nenhuma justificativa para fechar essa base. Nos medir por metro quadrado como se estivéssemos dentro de uma loja ou dentro de uma montadora de carros não funciona no setor elétrico. Falar que o São Gabriel tem 400 metros por trabalhador que é um elefante branco, isso é irreal. Porque a base operacional não é só o trabalhador que está ali, ele não fica como se estivesse em uma loja paradinho montando uma roupa para entregar. Ele tem que ter o local de guardar o carro, tem o almoxarifado, tem o local de deslocamento, tem vários setores dentro dessa base que servem dessa metragem toda que não vale essa metragem colocada como se nós fôssemos trabalhadores de uma loja Zema ou que se nós fôssemos trabalhadores da Fiat. O setor elétrico é diferente. E as pessoas parecem que não entenderam isso. Nós vivemos um processo de privatização na empresa, da Celinho, durante os anos 2000 com a Andrade Gutierrez, e que a lógica era mesmo, vamos fechar as bases operacionais, centralizar as pessoas, e em 2011, com todos os alertas que a gente fazia, os acidentes de trabalho acontecendo na empresa, em 2011, em Bandeira do Sul, tivemos o maior acidente elétrico do Brasil com 16 mortos e 50 feridos. E não havia um eletricista da empresa próximo da cidade para fazer o atendimento emergencial. E mesmo o sistema sendo todo moderno como está colocado aí, o fio caiu no chão e ficou ligado. E tivemos isso aqui também aqui no Barro Preto. E o atendimento nosso demorou por causa de trânsito. Por causa de trânsito, que fecharam também uma base operacional aqui na floresta, que atende todo o centro de BH. Então, não é uma coisa muito, não é essa lógica colocada como se fosse uma coisa colocada aqui dos profissionais que trabalham na CEMIG. Ali colocada é agora no período seco. Quando vier o período chuvoso, todos os trabalhadores são deslocados para atender emergencialmente. E a gente está lá na base, às vezes, atendendo a população na área comercial, e a CEMIG mesmo, com toda a tecnologia de previsão de tempo, nenhum instituto de previsão de tempo consegue prever na fita o que vai acontecer. Às vezes, com uma hora, duas horas, a CEMIG fica sabendo que está vindo uma grande chuva, uma grande tempestade, e manda os seus trabalhadores retornarem para a base operacional para que eles se equipem com carros, Bias, específicos para atender a emergência. Se eu estiver lá em Venda Nova, que é o mais próximo, eu desloco para o São Gabriel rapidamente, porque ali eu não pego o fluxo de trânsito, eu saio por dentro dos bairros ali, quem conhece a cidade sabe do que eu estou falando, eu não passo por nenhuma via que tem grande trânsito, eu vou no fluxo contrário do trânsito que está vindo de horário de pico, consigo chegar na base de São Gabriel rapidamente, equipe o carro e volto para a Venda Nova. Se eu estiver no anel rodoviário, eu vou demorar umas duas horas a mais para fazer esse deslocamento. E tem o tempo que eu posso ficar à disposição, porque a gente trabalha, voltando aqui, não é com loja de roupa, não desmerecendo quem trabalha em loja de roupa e nem na Lafiat. A gente trabalha com energia elétrica, um produto de alto risco, um produto que a população necessita dela com urgência, e um produto que nós, trabalhadores da empresa, temos que estar bem condicionados para poder atender a população. Então, nós temos um período do que a gente fica à disposição da sociedade durante a nossa jornada de trabalho, que não pode extrapolar isso, por questão de saúde, segurança dos seus trabalhadores. Esse período, eu indo para o anel rodoviário, ele vai reduzir substancialmente. Eu vou ficar menos tempo à disposição da população para o atendimento. Então, eu vou atender mal à população. Eu, atendendo mal à população, e depois o presidente da empresa tem que conversar melhor com o seu governador, porque ele elogiou que a distribuição, e ontem o governador falou que está tudo uma porcaria. Então, você tem que conversar melhor os dois aí para ver o que está acontecendo. Então, você fica no processo para poder privatizar a empresa. Você vai lá e detona a empresa ontem, como o Zema fez, fala mal da empresa, fala que a empresa é um entrave de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, você faz essa mudança aqui em BH para poder piorar o atendimento da empresa para justificar a sua privatização. A lógica que está colocada é isso. A lógica colocada é essa. é fazer um processo para acelerar a privatização da empresa e justificar a sua privatização. Se fosse realmente para reduzir custos da empresa, se a gente estivesse falando aqui de uma coisa concreta, a empresa não tinha lançado um plano de demissão voluntária como ela acabou de lançar para o seu corpo gerencial e seus superintendentes, que recebem na casa acima de 40 mil reais, de seis remunerações para cada um. Cada um vai pegar, em média, 300, 400 mil reais só da empresa agora. Se fosse para reduzir custos, não estava fazendo isso. Se fosse para reduzir custos, nós estávamos discutindo como que a terceirização é mais cara hoje do que o trabalho do próprio da empresa. A empresa contrata um eletricista hoje, Beatriz, a nível de 1.900 reais o concurso que é feito. As empreiteiras pagam bem mais que isso. Se a empreiteira consegue pagar o seu eletricista mais que isso, quanto que a CEMIC está pagando para essa empreiteira para poder prestar o serviço? Então, o serviço terceirizado já está mais caro. O que nós temos que estar discutindo aqui é uma empresa que vai atender melhor o seu cliente. E, para atender melhor o seu cliente aqui na região metropolitana, a base de São Gabriel não pode ser fechada. É uma lógica ao inverso do que a gente viveu nos últimos anos. É uma lógica que a gente está colocando aqui, deixando claro para a direção da empresa que está aqui, para o presidente, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E a gente vai ter problema, e eu volto a repetir, o nosso produto, ele é perigoso. A gente vai ter problema no vetor norte e depois não vai adiantar vir aqui na Assembleia e chorar as mágoas se alguém morrer na cidade de Belo Horizonte. Se alguém morrer em uma dessas cidades que não foi atendida pela empresa com a sua presteza que deve ser atendida. É isso que nossos trabalhadores estão colocando. Não é só a questão de nós, trabalhadores, que estamos deslocando para outra base, que isso é um prejudicial para a gente, sim. Para a gente, está sendo penoso para os nossos trabalhadores fazer todo esse deslocamento. É penoso quem mora em Jaboticatubas, como tem companheiros aqui que moram, que trabalham na Semig, que saía de Jaboticatubas, ia para São Gabriel, pegava serviço de São Gabriel e voltava para Jaboticatubas. Agora ele sai de Jaboticatubas, gasta duas horas e meia para chegar no anel rodoviário, porque lá não tem esse ônibus da empresa, para poder voltar, equipa o carro e volta lá para Jaboticatubas. Uma coisa incoerente que está sendo feita. Uma coisa incoerente que está sendo feita. A Semig está abandonando o vetor norte da grande BH fazendo isso. E nós, como somos trabalhadores da empresa, e fomos, durante toda a nossa vida aqui na empresa, eu até sinto dificuldade dos gestores que estão aqui de fazer a defesa desse projeto da empresa. Quem está de fora que vem, passa algum tempo aqui na empresa e depois vai embora, às vezes não entende o que é o funcionário da empresa. Nós somos treinados durante toda a nossa vida na empresa para atender bem um cliente. Para atender com presteza, que a gente sabe que o nosso produto, se faltar em um hospital, alguém pode morrer. A gente sabe que o nosso produto, se faltar em alguma escola, vai ter problema. Se faltar na segurança pública, vai ter problema. Se um cabo nosso cair na rua e ficar ligado, alguém pode morrer. A gente sabe disso. E a gente tem essa presteza de tentar atender melhor a população. Por isso, a nossa luta para que não se feche a base São Gabriel. Não é simplesmente por um conforto dos seus trabalhadores que estão em uma base mudando para outra. Não é isso. Isso também pesa muito. Mas é também o nosso atendimento da população que vai piorar demais da conta. A gente não vai conseguir, não tem nenhuma comprovação aqui nos dados tragos, que a gente vai conseguir fazer um bom atendimento à população. Nós tivemos isso na década de 90. Tivemos que rearticular toda a empresa na região metropolitana para atender bem à população. A situação de BH piorou em matéria de população, de veículos, de deslocamento. Como disse o Jefferson, o anel rodoviário virou uma avenida que dá congestionamento todo o tempo. Tem acidentes fatais, graves, naquele setor, e está colocando, expondo os seus trabalhadores a esse risco, além de expor a população com a demora do nosso atendimento nesses setores. Então, por isso a gente traz aqui o debate, e quando veio na última audiência qual presidente da Semig não compareceu, que veio o prefeito de Jabó, foi isso? Eu estive em Neves, estive em Santa Luzia, conversando com as pessoas, e as pessoas não sabiam e não estão entendendo por que a Semig está fazendo isso. O atendimento hoje já não está bom, a gente precisa melhorar algumas coisas na empresa, sim. Precisa melhorar algumas coisas na empresa. Mas, fazendo esse processo de fechamento de uma base que está em uma localização estratégica para poder mudar para uma base e falar que isso vai economizar, eu ainda não consegui ver claro onde vai economizar isso. Falar que uma base daquela vale 12 milhões é subfaturar aquele terreno. É um terreno que quando a Semig foi para lá não tinha nada e hoje é um terreno que está do lado da Via 240, do lado da nova rodoviária de BH, num centro comercial todo colocado ali. E o interesse de compra da Líbia, parece que além de construtoras que querem fazer prédio, são as empreiteiras, as tal das parceiras da Semig, que têm interesse de ficar com aquele terreno, porque sabem que dali para o deslocamento de equipes é muito melhor ser feito, uma base já está toda montada, está toda equipada, para receber os seus trabalhadores, tirando o que o Jefferson colocou aqui, o atendimento, que quando vier o período chuvoso a empreiteira não faz todo tipo de atendimento à população. Então a gente vai ter um prejuízo nessa questão do atendimento, que é importante ficar claro aqui para a população de todas essas regiões, que a Semig, infelizmente, está abandonando essas regiões. Então a gente está aqui na luta para que volte a base São Gabriel, volte com os seus trabalhadores para lá, que a gente faça uma discussão de aumentar o número de trabalhadores da empresa para atender a população. Hoje nós somos só 5 mil trabalhadores próprios na empresa para atender 8 milhões de consumidores. Então é um número muito pequeno que nós temos hoje para atender. Então precisamos aumentar esse número de trabalhadores próprios da empresa, precisamos gerar empregos de qualidade no estado de Minas Gerais, esse deveria ser o debate feito pelo governador Zema, e não a venda da empresa e a depreciação do seu valor, como ele está fazendo a todo momento, vinculado agora com o atendimento que vai ser piorado da empresa para poder justificar a sua venda no futuro próximo. Então a gente está trazendo aqui esse debate para a população das regiões que vão estar aqui amanhã que a gente está vendo mais uma audiência, para a gente estar fazendo essa discussão. Então não justifica uma base que tem uma despesa de 1 milhão e 200, que arrecada 2 bi, e que atende da melhor forma possível toda essa população, nós estamos falando de um milhão de pessoas, gente, mais de um milhão de pessoas, na verdade, que são atendidas nessa região que serão prejudicadas pelo atendimento da semigra. Nós estamos falando de pessoas que moram desde Sabará, para quem conhece o mapa aqui da Grande Belo Horizonte, pega Sabará, você vem subindo ali Cidade Nova, vai subir no bairro Guarani, Floramar, passa por Venda Nova, passa por Neve, chega lá em Jabó, chega lá em Lacerra de Cipó. É disso que nós estamos falando. Que vai ser prejudicado o atendimento, que a gente não vai conseguir, nós, trabalhadores da empresa, não vamos conseguir atender bem a população. Que nós estamos sendo deslocados, com uma outra base, que na década de 90 já foi provado que não deu certo. Não deu certo, foi feita uma reformulação dessas bases da empresa, para que a gente, enquanto trabalhadores da empresa, conseguisse atender bem a população. Então, o nosso pleito aqui é que a base volte a funcionar, por conta dos seus trabalhadores elógicos que estão lá, e por conta desse atendimento da população. E, repito, eu estou muito preocupado, eu estive em Bandeira do Sul, vi que foi aquilo lá, estou muito preocupado. Na minha região de Venda Nova, por exemplo, vai acontecer algo grave, e a CEMIG não ter a capacidade de chegar lá rápido para atender essa população. Muito obrigado. Obrigado, Jairo. Nós passaremos agora a ouvir os inscritos para fazer uso da palavra. Logo após os inscritos, nós retornaremos a palavra aos convidados para suas considerações finais e também aos parlamentares e aos parlamentares aqui presentes. Com a palavra, José Gomes Roberto, aposentado da CEMIG, diretor do Cinti Eletro. todos terão até cinco minutos para as suas considerações. Boa noite a todos e todas. Nos cumprimentar a Beatriz Serqueira, a Sérgio Cidrocel, o presidente da CEMIG, que eu vim e conheci-lo hoje. Pois bem, eu vou encontrar muitas minhas palavras, eu quero afirmar muito bem o que eu vencei na empresa durante os anos todos, trabalhei na empresa há 39 anos. o sucateamento da CEMIG não começou ontem. Esse sucateamento, como diz muito bem o Jefferson, ele começou com os dividendos passados pelos acionistas e começou muito bem no governo Azeredo, quando privatizou um terço das suas ações para as empresas norte-americanas e com um contrato de acionista danoso para a CEMIG, que isso veio realmente romper esse acordo com o Itamar Franco. isso aí foi muito bem dito e quero lembrar isso aqui. Então, agora, essa questão de querer realmente fechar locais que atendem a população mais próximo vai ter um custo muito alto para a população, um custo de atendimento muito ruim para a população e caso isso venha a acontecer, não só atendimento, como diz muito bem, a questão de acidentes com trabalhadores, com a população e não ter atendimento adequado no momento. Essa questão que fala muito da privatização, nós temos exemplos de privatizações a nível do Brasil que não deram certo e privatizar uma empresa como a CEMIG, isso realmente não é bom para a população. Nós temos que investir na empresa para ela ser realmente uma população a nível que a população mineira merece. Agora, o que o Zemba vem fazendo é impressionante. Quando ele vai vender um produto, a gente realmente eleva o nosso produto, a gente valoriza o nosso produto, não desvaloriza o produto igual a gente está fazendo a todo momento na televisão, nas redes de televisão, entendeu? Então, realmente, muito ruim, realmente, essa questão dessa nova gerência da empresa que chegou agora e querendo, realmente, comprar o discurso do governo federal, assim como o governo estadual está comprando o discurso das privatizações. Então, estou aqui realmente, como eu fiquei, faço três anos, estou aposentado, estou um pouco assustado com as coisas que vêm acontecendo há tão pouco tempo com a empresa e com a visão realmente que os nossos gestores da empresa estão tendo com ela armando do governador do Estado. Obrigado, Zé Gomes. Passo a palavra agora para a Jânia, deve ser aparecida, de Paula Costa, diretora de Comunicação e Cultura do Sinter, Minas Gerais. Boa noite. A gente vê que esse projeto que o Estado vem levando à frente é um projeto muito maior de destruição de todas as empresas públicas, ele mesmo já anunciou que pretende vender todas as empresas. o sucateamento é claro, mas ele não é tão claro para a população, eles têm a comunicação mais nas mãos deles do que a gente e a gente vê essa precarização do trabalho, desse serviço oferecido à população como forma de colocar a opinião pública contra as próprias empresas justificando a própria venda. A gente vê isso também na empresa onde eu trabalho que é a Emater, que vem diminuindo os números de escritórios de atendimento a produtor rural significativamente, fazendo com que os produtores rurais já comecem a colocar defeitos na empresa, problemas na eficiência, questionando a eficiência, levando a justificar o fechamento da própria empresa. Então, a gente vê isso na Semig, a gente vê isso na Copasa, a gente vê isso na Emater e é nítido esse projeto de neoliberalismo compactuado com o governo federal, de destruição, tirando das mãos do Estado o bem-estar da população. Então, a gente está aqui em solidariedade assim de eletro e estamos juntos na luta em favor da Semig e em favor da reabertura da unidade de São Gabriel. Obrigado, Jânia. Convido agora para poder também fazê-los da palavra Emmanuel José Mendonça Sobrinho, formador da Escola Sindical 7 de Outubro. Cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Celinho, cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, parabenizar pela iniciativa dessa audiência, também ao Sindicato Eletro, sindicato combativo que tem como premissa a cidadania, o sindicato cidadão que cuida bem da população também dos seus trabalhadores que representa. Há uma confusão muito grande entre público e privado. Tenta-se trazer para a gestão pública um modelo empresarial privado que visa lucro, como se a empresa pública tivesse como objetivo geração de lucro. a empresa pública, em sua origem, ela tem como prerrogativo o atendimento dos interesses sociais, dos interesses da população. Então, não pode-se trazer, transplantar para dentro da gestão pública um modelo de mainstream privado de stakeholders, como se isso fosse uma empresa privada. o papel da CEMIG é atender bem a população e cuidar para que a energia elétrica que, como o Jairo e o Jefferson colocaram aqui, é um produto altamente de risco, perigoso, mas extremamente importante para a vida das pessoas, para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento de Minas Gerais. são parâmetros diferentes. Então, a gestão pública tem que se basear por outros princípios, inclusive de eficiência. Ninguém é contra a eficiência. O sindicato não é contra a eficiência. É a favor, mas uma eficiência que tenha como base a dignidade, a vida, a cidadania da população e dos trabalhadores que fazem parte do processo, do serviço que é oferecido à população de energia elétrica. Então, a Escola Sindical 7 de Outubro se solidariza à luta do Sindeletro contra o fechamento da unidade de São Gabriel, entendendo que isso não leva em consideração nenhuma sensibilidade com a um milhão e meio de habitantes que estão nessa região do vetor norte de Belo Horizonte, da Grande BH, e acredita que ainda há tempo, ainda há tempo de se rever esse fechamento e tomar uma atitude de reabertura da unidade de São Gabriel, zelando pelo bem-estar desses trabalhadores que estão sofrendo com o deslocamento e, principalmente, com o atendimento da população do vetor norte de Belo Horizonte. Obrigado, Emanuel. Convido agora para fazê-los da palavra a Elisa Carolina Cândido, diretora da Secretaria de Formação do Cinde Eletro. Boa noite a todos. A intervenção que eu queria fazer é o seguinte. Eu queria... O presidente da CEMIG não está aqui, não é? Então, vou fazer para o Ronaldo. É o seguinte, o presidente, numa audiência que teve aqui sobre prestação de contas, se eu não me engano, ele disse que o que ele via para a CEMIG, a única alternativa para a CEMIG seria a privatização, porque a CEMIG precisa de 21 bilhões para ser investido e a CEMIG não tem esse dinheiro. E hoje, ele falou que não visa a privatização, que ele quer só eficiência. Eu queria saber se ele mudou entre essa audiência agora, se ele mudou de opinião. E chamar a atenção que esses 21 bilhões... Ah, senhor presidente, estava falando que a pergunta é para o senhor. Você falou que na primeira audiência, uma audiência que teve aqui de prestação de contas, o senhor disse que não via outra alternativa para a CEMIG, a não ser a privatização, porque precisava de 21 bilhões para investir e a CEMIG não tinha esse dinheiro. E agora, hoje, você disse que não visa a privatização, que visa a eficiência. Eu queria saber se você mudou de opinião entre uma audiência e outra. E eu queria comentar que os 21 bilhões que precisam ser investidos, nenhuma empresa que comprar a CEMIG não tem esse dinheiro em caixa. Eles vão pedir empréstimo, que é o normal do mercado. Ninguém tem esse dinheiro para investir da própria empresa. Então, vai pedir bancos, vai fazer consórcios e tudo para conseguir investir esse dinheiro. O outro é que o senhor, presidente, disse que a equipe da distribuição está de parabéns que ela está fazendo um belo serviço. Eu digo assim, não sei se o senhor sabe, mas nós sempre fizemos um bom serviço. Os funcionários de baixo escalão aqui sempre visou o DEC, sempre, o DEC que é, só para quem não sabe, que é a duração da falta de energia no consumidor. Então, nós sempre visamos isso, pelo menos o baixo escalão. E, quando transfere os trabalhadores do São Gabriel para a base do anel rodoviário, e você deu o exemplo de um cabo partido, então, se o cabo partir e for a sola e o equipamento não acionar e desligar, se a pessoa ficar, igual a equipe que está no anel rodoviário, sair de lá para atender, dependendo da região, ele vai demorar mais tempo, sim. Então, isso vai afetar o DEC da empresa. Outra coisa que o Mauro Marinho, ele falou aqui, sobre a apresentação, tem três equipes no São Gabriel, equipe de atendimento. Só que isso faz parte do sucateamento que já vem na empresa há muito tempo, porque no São Gabriel tinha mais de 20 equipes quando eu entrei nesse MIG, não era três. Então, com o tempo foi diminuindo, 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 para justificar depois a privatização, pelo menos na minha visão. E eu queria saber se a lógica para transferir os trabalhadores do São Gabriel para o anel rodoviário e fechar a base do São Gabriel, se é a mesma lógica de fechar a base da Itambé. E aí eu vou explicar o seguinte, na base da Itambé tem uma equipe lá, um setor todo, que é os trabalhadores que fazem o atendimento da redistribuição subterrânea. Então, na parte de Belo Horizonte, dentro da área da Contorno, nós não temos fiação passando os postos. A fiação é toda subterrânea, toda deba da terra. E aí, eles já tiveram, até colocaram a venda, o prédio da Itambé, não teve o comprador, mas colocaram no leilão, e o pessoal da rede subterrânea vai ser transferido, a última informação que a gente tinha, para o quarteirão 10 na cidade industrial. Então, quer dizer, ao tempo que vai ter do deslocamento dessa equipe de rede subterrânea, que atende 90% dos atendimentos deles, no mínimo, é no centro de Belo Horizonte, sair da cidade industrial para vir para o centro de Belo Horizonte para atender. E eu queria falar para os consumidores e chamar a atenção, vou dar um exemplo, aqui, consumidor rural. Se a CEMIG for privatizada, porque a CEMIG hoje, ela atende, atende todas as pessoas que pedem ligação, ela tem a obrigação de atender. Mesmo se esse atendimento, vamos dizer, se ela gasta 100 mil para fazer um atendimento, mas esse consumidor paga a taxa mínima, ele nunca vai conseguir o retorno para a empresa dos 100 mil que a empresa investiu. Imagina se essa empresa for privatizada, você acha que uma empresa privada, que visa lucros, vai fazer esse investimento para atender um consumidor que tem lá na casa dele uma lâmpada, uma geladeira e um radinho? Não vai, isso não vai acontecer. Então, eu acho que o que está acontecendo realmente é o sucateamento da empresa para justificar a venda. Igual o Emanuel falou, a CEMIG, a empresa pública e a empresa de energia elétrica pública, o objetivo dela é atender, é levar energia elétrica para todo mundo. não é lucro. Então, eu entendo que se essa empresa levar energia para todos os consumidores de Minas Gerais e, no final, ficar no zero a zero, assim, investir o tanto que ele recadou, ele está de parabéns, a CEMIG está de parabéns, porque essa é a função de uma empresa pública e é uma função de uma empresa de energia elétrica que é um serviço essencial para a vida da população. Obrigado, Elisa. Convido agora para fazer uso da palavra o Hélio de Almeida Neves, técnico de manutenção da CEMIG, que também desporado de cinco minutos. Só quero dar um recado para o presidente da CEMIG, a gente fica satisfeito de ouvir a gerência da empresa se dirigir aos trabalhadores da forma que você se dirigiu, que não viu um quadro técnico da empresa igual somos. Nós somos eletricistas, não é só oito horas do serviço, nós somos eletricistas praticamente 24 horas, porque se a gente está indo para casa, tem um carro partido, a gente está ali presente, nem que seja esperando a equipe correta chegar para dar manutenção. O Jair, mas o Gesso, já disse com propriedade conhecimento por ter trabalhado na área do anel rodoviário e no São Gabriel o deslocamento. Eu morava no bairro Copacabana, trabalhei no anel rodoviário durante 17 anos e quando a gente saiu do serviço 16 e 45, pegava um especial, que na época que tinha bastante pessoas para fazer um atendimento bacana, eram em torno de 16, 17 linhas de especial, a gente saía do quarteirão do anel rodoviário às 17 e 20, mais ou menos, dia normal, a gente chegava por volta de 18 e 40, às vezes, 18 e 45, 18 e 50. Quando chovia, na época de chuva, a gente tinha que atravessar o anel rodoviário, a gente simplesmente pedia as respostas para poder guardar o rango para esquentar mais tarde, porque não chegava em casa, era por volta de 8 horas. Então, esse atendimento está para lá de prejudicado, e vai ser prejudicado. E agora, com a período de chuva, isso aí vai ser comprovado. Então, a preocupação nossa em relação a tudo isso não é só os nossos postos de trabalho, são em relação também aos pessoal da empreiteira. A gente sabe que são precarizados demais, a gente sabe que a questão de equipamento de segurança são terríveis e a gente comprova isso. A gente trabalha na equipe nossa e viaja o Estado todo. A gente vê situações de pessoal da empreiteira trabalhando que preocupam, e muito. Não é à toa que a gente vê os riscos, as acidentes que acontecem. E, quando a gente se depara com a população, que seja ela rural, que seja ela de cidades mais desenvolvidas, todos eles metem o pau não só no atendimento da SEMIG, mas, principalmente, no atendimento da empreiteira. A gente, quando chega perto das pessoas, dos funcionários da empreiteira, às vezes, eles comentam com a gente que vocês ficam brigando contra a gente. Não, não estou brigando contra vocês, não estou brigando por vocês também. Nós queremos que o quadro afetivo da empresa aumente, não só fique diminuindo da forma que está, porque isso aí, além de prejudicar o atendimento da população, a gente sabe que o quadro da empreiteira é exatamente crítico, principalmente, na área de segurança. Isso é isso aí. Obrigado. Obrigado, Elton. Convido agora para fazê-los da palavra Wander Meira Pereira, diretor secretário-geral do CIN de Eletro. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Salim, do Centro Cel, a quem eu cumprimento pela audiência estar sendo realizada. Boa noite a todos os participantes aqui presentes. Eu gostaria de lembrar que a empresa já teve no seu quadro próprio 22 mil funcionários, com menos da metade do número de consumidores que ela atende hoje. Hoje, nós trabalhamos com pouco mais de 5 mil trabalhadores próprios e bem mais do que 25 mil trabalhadores terceirizados. Aumentando, como eu já disse, muito mais do que dobrou a quantidade de consumidores a quem a CEMIG atende. Então, só por esse número, a gente já vê que a qualidade da prestação de serviço da CEMIG piorou. basta fazer a análise desses números. Eu tenho 33 anos de CEMIG. Já participei de diversos programas de qualidade total e de outros programas de gestão dentro dessa empresa. Havia, na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, um programa que dizia que o cliente é o rei. Então, a gente primava pelo atendimento ao cliente, independente do que isso significava para o mercado, o Deus mercado que hoje nós temos conduzindo as nossas vidas. E aí, nesse sentido, eu pergunto, o que é mais importante? E aí, me desculpe, o presidente Cleidor Vino Bellini, que é trabalhador há 53 anos, mas é trabalhador de empresa privada. Empresa pública, como já foi dito aqui por diversos companheiros, não foi feita para gerar lucro. Se assim fosse, não teríamos programas como o Luz para Todos, Campos de Luz, que são para atender população em que a empresa não vai ter retorno financeiro. Como a Elisa bem colocou, comunidades rurais que tem lá na sua casa nem chuveiro, ela tem uma lâmpada e uma geladeira e talvez um radinho que normalmente é de pilha, não depende de energia da CEMIG. Qual o retorno que esse consumidor traz para a empresa? Nenhum. Qual o interesse que uma empresa privada tem em atender esse consumidor? Nenhum. E aí, é importante que a população saiba que, quando a gente faz a discussão do não fechamento das localidades, do retorno dos trabalhadores para a base do São Gabriel, nós não estamos aqui defendendo o nosso interesse apenas, nós estamos defendendo o interesse da população mineira. Como o Emanuel já frisou, o Sindialetro sempre se considerou um sindicato cidadão. Por que cidadão? Porque se preocupa com a sociedade e não só com os trabalhadores que ele representa. Se assim fosse, não faríamos a discussão de um trabalhador morrendo a cada 45 dias, quando a maioria desses trabalhadores eram terceirizados e não são representados legalmente pelo Sindialetro. Não teríamos ido à bandeira do Sul descobrir o que aconteceu lá. Porque atingiu foi a população, não foi trabalhador representado pelo Sindialetro. É importante que a população saiba disso, porque o discurso sempre passa nas grandes mídias, é de que o trabalhador está defendendo o próprio umbigo, e isso não é verdade. Eu gostaria de dizer que nós passamos recentemente no Anel Rodoviário por um acidente com eletricistas próprios, com menos de um ano de casa. acidente esse que poderia ter sido evitado. De que forma? Se nós estivéssemos preocupados com os trabalhadores, como éramos preocupados alguns anos atrás, em décadas passadas, em que jamais um eletricista com menos de um ano ia formar dupla com outro eletricista de menos de um ano para sair e atender aos consumidores. Pode pegar qualquer trabalhador com mais de 15 anos nessa casa que eles vão te falar que isso é impossível. Fora os treinamentos que nós fomos submetidos dizem que esses eletricistas que acidentaram não foram submetidos. E aí eu pergunto, será que nós estamos fazendo uma boa gestão nessa casa? Uma boa gestão de pessoal? Uma boa gestão financeira? Porque um acidente causa prejuízo financeiro para a empresa, mas causa muito mais prejuízo para a vida do trabalhador que se acidentou. E parece que a gente está se esquecendo dessas coisas. A gente tem relatos de diversos acidentes que não foram relatados esse ano no Anel Rodoviário. Se tivessem sido relatados e discutidos, possivelmente teríamos evitado o acidente com os eletricistas. E aí eu deixo de novo a pergunta, será que nós estamos gerindo bem essa empresa? E por que eu faço essa pergunta? Porque sempre que se coloca a discussão do público versus o privado, fala-se da má gestão pública. E aí eu pergunto, será que os gestores indicados pelo Estado são incompetentes? E aí eu pergunto, se não é, se a CEMIG ainda é uma empresa pública, por que colocar um gestor da iniciativa privada para gerir uma empresa pública? E por que que isso não vai funcionar? E aí nós temos que vender a empresa? São muitas incoerências nas falas de quem defende privatização de empresa pública, de quem defende que transferir trabalhadores de uma base para outra base, muito mais distante, vai ser melhor para a eficiência da empresa. E aí cabe aqui a gente discutir o que que é eficiência. Eficiência é lucro? E é importante que a população saiba disso. Nós discutimos eficiência como bom atendimento à população. E se é isso, transferir trabalhadores da base do São Gabriel para a base do Anel Rodoviário não tem eficiência nenhuma. A transparência apresentada pelo superintendente Mauro Marinho traz diversas informações, mas traz algumas coisas que ficam obscuras. Por exemplo, fala-se em três equipes de atendimento, mas fala-se em 98 trabalhadores próprios. aí não se fala o quê? Não se fala que essas três equipes são três equipes de atendimento de emergência. Porque o restante dos trabalhadores estão no que a gente chama de atendimento comercial. Ligação, corte, inspeção de unidades consumidoras para evitar os chamados gatos, que causam perdas na arrecadação da empresa. Mas esses trabalhadores são todos deslocados para atendimento de emergência no período chuvoso, porque as terceirizadas não dão conta. E aí, aos trabalhadores terceirizados, nós não estamos falando mal de vocês, nós estamos dizendo que vocês não são treinados para prestar o atendimento como as equipes próprias são. E, nesse sentido, é fato que os terceirizados não dão conta dos atendimentos emergenciais, principalmente em período chuvoso. E daí a necessidade de termos mais equipes. O quadro também traz lá um anterior e um atual. Eu gostaria de saber, o anterior se refere a que ano? Porque eu sou da época que a Neorodoviária teve muito mais que dez equipes de plantão. E aí foi colocado no quadro que não tem nenhuma. Não tem hoje, esse ano, mas já tivemos. quando se coloca 34 metros quadrados para cada trabalhador no anel rodoviário, é considerando toda a área. Não é o posto de trabalho em que o trabalhador vai ficar. Nós temos lá uma imensa área arborizada, nós temos área de armazenamento de materiais, nós temos o estacionamento, como já foi colocado aqui, que foi ampliado. Nós já tivemos mais do que 500 trabalhadores no anel rodoviário? tivemos sim, quando computador não era um artigo de uso corriqueiro na empresa, não se trabalhava com computador todo mundo. A questão tecnológica altera a forma de se trabalhar, mas é inegável que um cabo rompido, não existe máquina ainda para fazer a manutenção e recompor esse cabo. É preciso de mão de obra. então, é necessário que a gente retorne essa base para o São Gabriel e que se abra um canal de diálogo. O Jefim foi muito coerente, muito feliz, teve muito sucesso, foi muito feliz, quando coloca essa questão do diálogo, o Sindeletro sempre se colocou à disposição para discutir melhorias nos processos de trabalho da empresa. Jefim é o exemplo dos técnicos de projeto, mas nós temos diversos outros processos que podem ser melhorados. Agora, não é gente de fora que nunca trabalhou que vai conseguir fazer essa discussão do processo, é necessário que se ouçam os trabalhadores. São décadas de experiência que estão sendo jogadas fora. Muito obrigado a todos. Obrigado, Wanda. Convido, nós temos mais três inscritos, cada inscrito terá cinco minutos cada para fazer suas considerações e depois passaremos a ouvir as considerações finais dos convidados. Primeiro, Jair Gomes fará uso do microfone e tem que identificar qual a entidade ou que você está representando na audiência pública. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Jair Gomes, sou trabalhador da CEMIG, sou também diretor do Sindicato do Sindicato do Estado de Minas Gerais. Primeiro, eu gostaria de colocar aqui, como pano de fundo de toda essa discussão, a gente sabe que é a privatização, no repúdio às falas do governador que tem sido recorrentes, mentindo para a população brasileira, mineira, especialmente, falando da inoperância, da ineficiência da CEMIG e do seu entrave para Minas Gerais. Não conhece essa empresa, chegou aqui ontem no Estado de Minas, um governador forasteiro, eleito com toda a legitimidade, mas que não conhece a empresa como de fato tem falado por aí. E é um desrespeito para com nossos trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui há tanto tempo nessa empresa, dando nosso sangue e nosso suor para poder tentar fazê-la cada dia melhor. E, nesse sentido, aí eu questiono e trago algumas questões e reflexões para serem feitas. A gente vê aí a CEMIG falando em eficiência, acho que é importante que tenha que ter eficiência mesmo, acho que a concorrência está aí colocada, quer dizer, a questão da empresa estatal também tem que ter sua eficiência, acho que é necessário, mas, ao mesmo tempo, eu vejo também, com relação a cortes e vendas de ativos, preocupados com as questões. A CEMIG está reformando aquele saguão todo da sede lá agora, que não sei qual vai ser o valor daquela obra, uma obra, vai ser bem grande a obra lá, e isso não fica claro para a gente. Ao mesmo tempo que fala em privatizar a empresa, está fazendo uma obra lá, que, ao mesmo modo de ver, é uma obra mais para poder dar visibilidade para o mercado do que para tudo. É lógico, melhorar a acessibilidade é sempre importante, tudo isso é importante, mas eu não vejo, nesse momento, esse time para essa obra ser realizada. Tem contratado assessorias também para poder, consultorias, para poder, segundo o curso, melhorar a eficiência também, a que preço tem sido isso, a gente não sabe. já tem buscado, já tem feito demissões, além das demissões, privilegiadas para gerentes, pretendentes que aconteceram. Então, tem feito demissões sumárias de trabalhadores que completam 55 anos de idade, que nem sequer teriam assinado o PDVP passado, mas que agora completou os 55 anos e estão sendo demitidos. Quer dizer, acho que isso é uma forma de buscar a eficiência operacional também. Então, assim, mostra como que ela está buscando também, de alguma forma, atacar esse processo. Então, já tem alternativas também apontadas pela própria empresa. E questiono também essas questões que eu trouxe. Outra questão também que eu trago aqui para a reflexão, acho que os deputados aí estão sendo, talvez, ludibriados nesse aspecto. Quando houve a reunião com o nosso, com o assessor da CEMIG hoje de comunicação, o Marco Antônio Laje, não é isso? Pelo que eu entendi, pelo que foi passado, eu não participei da reunião, haveria-se um tempo, um mês de discussão para poder ampliar a discussão com relação à questão de São Gabriel, com todos os impactos que já colocaram para o trabalhador, para a população, e quanto é negativa essa decisão da empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o processo continua ocorrendo. Eu e os deputados, acho que tem que ficar atentos a isso. Estão desmobilizando o São Gabriel lá. Ou seja, por toda essa discussão, por toda essa audiência acontecendo e mais discussões para serem feitas, o São Gabriel está sendo desmobilizado. Então, eu creio que alguém está enganando alguém nesse processo também. Então, acho que é bom que fiquem atentos, porque se houve, se pediu-se um tempo para isso, que seria bom, e até plausível nesse sentido, para discutir e ampliar a discussão sobre a questão, ao mesmo tempo está sendo desmobilizado. Então, acho que eu vejo que tem um problema nesse conjunto aí. E, no mais, é isso. Acho que todo mundo já expôs bem as questões aqui, os impactos para o trabalhador que estão colocados, para a população nem se fala, o risco de acidente, de morte, etc., está colocado. Então, acho que tem que rever essa questão e não buscar mais um sucateamento para poder preparar para a privatização. Obrigado, Jair. Passo a palavra agora para Arcângelo Eustáquio. Arcângelo Eustáquio, sou funcionário da CEMIG, trabalho na Cidade Industrial e também sou diretor do sindicato, inclusive já fui membro do Conselho de Administração da CEMIG. Presidente, eu me preocupo muito quando a gente vem em um lugar público, expõe slide e faz algumas afirmações. O senhor também, como liderança máxima da CEMIG, dá entrevista em jornais. E aí eu lembro que lá em junho, acho que foi a primeira entrevista do senhor, no Valor Econômico, o senhor falou do quadro de empregados, 5.800. Acredito que hoje, quantos empregados nós temos? 5.000? 5.800. Tem uns 5.800? Admitiu 800 pessoas esse ano? Não, não demitimos 800. Não, se admitimos. Porque no início do ano, a informação que o senhor passou é que já tinha desligado 800 pessoas. Sim, do PDV, que foi feito o ano passado. Mas foi desligado esse ano o número de pessoas e o número permaneceu mesmo? Nós admitimos pessoas. O quadro, quantas pessoas nós temos na folha de pagamento que nós pagamos? 5.700. Admitimos de 100 pessoas há um mês atrás e daqui a poucas semanas vamos medir mais 70. Então, 170 pessoas esse ano admitir. Admitir, sim. Admitir. Admitir. Bom, pela entrevista que eu entendi tinha saído mais gente que tinha entrado. Entrando muito pouco eletricista. E a gente está vendo que também a transferência de trabalhadores... Todas essas admissões são de eletricistas, não é? Não. Eletricista, a grande maioria, ou poucos engenheiros. Teve área técnica também. Mas a gente vê a desmobilização não só do São Gabriel, mas também de outras áreas também. Se a gente for pegar Betinho, se me quer vender Betinho também. Já houve outros fechamentos de localidade que foi muito bem dito aqui pelo Jefferson, que é o nosso coordenador. Então, é um processo constante essa desmobilização. Então, se aquele número está adequado, eu, sinceramente, não acho que está adequado. Eu acho, por exemplo, quantos eletricistas nós temos na casa hoje? Compara-se quantos eletricistas nós temos terceirizado? Isso é adequado? Porque aí depende da forma que a gente vai medir as coisas. se a gente vai medir só do ponto de vista financeiro, o que é que traz mais lucro, a gente vai medir também do ponto de vista da eficiência. Por exemplo, se a gente combater as perdas, se a gente tiver eletricistas próprios para combater aquilo, tiver investimento, tiver orçamento para a gente fazer, aí, certamente, a empresa para de perder dinheiro e começa a ganhar mais dinheiro e ter resultados melhores. Então, tudo depende de muita coisa. nós temos acordos assinados com a empresa que a empresa não presta conta. Se a gente faz um acordo de eficiência, de produtividade, nós estamos já entrando no mês de outubro, até hoje, a empresa não prestou conta do acordo de produtividade que ela fez com a gente, até para a gente poder corrigir, não só os trabalhadores, mas corrigir também a gestão, onde ela está errando. Então, tudo que se coloca aqui, eu acho que é tudo muito importante. Vou pegar um pequeno detalhe, que acho que errar num pequeno detalhe também acho que é muito ruim. Ele está falando que vai melhorar o transporte coletivo, se eu não estou enganado. Eu, sinceridade, não acredito que isso vai acontecer. Eu trabalho lá na cidade industrial, não acredito que esse amigo vai melhorar o transporte dos empregados. O transporte, ele é muito bom, eu saio seis horas de casa para pegar o ônibus. Então, gasto três horas e meia ou quatro horas por dia dentro de transporte coletivo. Por quê? Para diminuir o custo, o ônibus agora tem que dar uma volta enorme, sai de Justinópolis, vai na Pampulha, na Pampulha, vai no Ouro Preto, no Ouro Preto, vai lá no Pai do Ostaco e vai em tantos lugares antes de chegar na cidade industrial. E o trabalhador do anel rodoviário também tem que ficar esperando o ônibus sair lá do Jatobá, não sei de onde, para chegar lá e passar lá. Então, eu não sou eletricista, eu não sou eletricista, eu faço serviço técnico. O eletricista que tem um desgaste, seja do sol ou da chuva, o dano dele é muito maior, a exposição dele é muito maior. E não dá para negar o que foi colocado aqui. O anel rodoviário, eu passo no anel rodoviário todo dia. falar que aquilo ali não vai atrapalhar a produtividade nossa, vai atrapalhar sim. Então, eu acho que as coisas têm que ser pensadas de outra forma. Nós temos um acordo para fazer agora, no final do ano, entre empresas e trabalhadores, que a gente pode acertar de forma muito clara. Mas não é acordo para a gente, para dar ordem, não. É acordo para fazer o seguinte, a empresa tem que nos proporcionar as condições para a gente atingir o resultado. Mas a primeira coisa, acho que faltam algumas coisas. Prestação de conta. Não interessa para mim só receber, eu quero saber o que aconteceu, o que errou, por que não presta conta do acordo de produtividade? Eu acho que devia prestar conta. E também, presidente, é o seguinte, nós temos um grande número de trabalhadores, um grande número de aposentados. Quantas vezes o senhor já recebeu as direções sindicais? Eu acho que ali, valorizar o trabalhador, é valorizar também quem representa ele. E não é vencer no discurso, é pôr na mesa as questões, vão discutir melhoria da CEMIG? O que a gente pode fazer para melhorar a CEMIG? O que a primarização dos técnicos, porque o Jefinho, ele colocou um exemplo aqui que eu acho que é um escândalo. O que a primarização dos técnicos pode trazer de ganho para a população, para a CEMIG, para fazer a coisa correta, porque se lá está ficando mais caro e tem medição errada, alguém está fazendo coisa errada. Então, tem várias questões que não são discutidas. E a gente está caminhando agora para o final do ano, com muita chuva, com muito conflito, estou concluindo. Então, eu acho o seguinte, temos que dar atenção à saúde do trabalhador, temos que dar atenção aos trabalhadores, temos que ter mais eletricista próprio dentro da casa e penso que o senhor deve ter uma agenda constante com a representação dos trabalhadores, porque é eles que cuidam do quadro próprio. Porque também, presidente, é o seguinte, peão aumenta, mas não inventa. É um ditado popular, sabe? E opinião de gente muito próxima, nem sempre as pessoas são sinceras. Então, eu acho que é bom sentar com o trabalhador também. A gente é chato, mas a gente também sabe trabalhar, sabe fazer acordo, sabe criticar, mas sabe ouvir também. Então, eu peço a atenção do senhor nesse sentido. Acho que está nos devendo muito do ponto de vista de contato humano com os trabalhadores. Eu saio seis horas, tem gente que está saindo cinco horas da manhã para trabalhar. Falar que isso não vai ter impacto na vida, na saúde dessas pessoas, eu acho que as pessoas não estão falando corretamente nessa audiência, como naquele exemplo que eu dei pequeno. Eu não acredito que a CEMIG vai melhorar o transporte público e nem a qualidade do restaurante é boa, como foi dito aqui. Não estou aqui no off-time, batei em ninguém aqui não, mas estou fazendo o seguinte, as coisas não são bem assim. Obrigado. Obrigado, Arcângelo. O último escrito, convido para fazê-los da palavra, Ney Alencar. senhor presidente, senhores deputados, componentes da mesa, os companheiros, senhoras e senhores presentes. Eu trabalhei na CEMIG 35 anos, minha vida profissional foi toda feita na CEMIG. Sou cliente da CEMIG, consumidor desde que nasci, praticamente, e eu tive até uns dois anos atrás e tinha ações da CEMIG. Então, acho que eu represento três segmentos de bastante importância para a empresa. Eu queria só, primeiro, fazer uma observação sobre a fala do Mauro Marim, com quem eu já tive o prazer de trabalhar no Conselho da CEMIG Saúde, a quem eu respeito extremamente. quando ele fala essa questão da área, dos trabalhadores lá, que o Wander abordou bem, 35 metros quadrados, não é que um trabalhador está aqui, o outro está 10 metros, o outro lá. É que, nessa soma aí, você tem, principalmente, as vias de circulação lá, que são grandes, que é um lugar de trânsito de caminhões. Você tem galpões, você tem estacionamento, tem área verde e tal. E uma outra questão, quando se fala da... quando se fala da questão do... Ixi, esqueci. A idade. A questão das equipes que atendem a região metropolitana. Tem um pequeno detalhe, pouquíssimas daquelas equipes são próprias. E por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que o treinamento dos trabalhadores de empreiteira é muito precário. Olha, quando eu entrei para a Semiga, a gente ficava 3, 4 meses na escola que ela tem lá em Sete Lagos, fazendo treinamento, antes de a gente subir em um poste, ou antes de entrar em uma subestação, ou antes de ir para uma usina. Hoje, esse treinamento é dividido e tal, mas, nas empreiteiras, ele é super precário. Os equipamentos não são da mesma qualidade. A gente tem acidente de carro porque faltou freio, etc. E a gente tem uma rotatividade de mão de obra grande nesse setor, porque os salários não são bons, porque o perigo é grande e porque as condições de trabalho são muito precárias. E, quando ocorre um acidente, a empreiteira abandona, o trabalhador, a Semiga abandona, a gente está cansado de ver, joga para a mão do INSS, o INSS que cuide. A gente já cansou de ver companheiros que não só ficam queimados, como, às vezes, são aputados. E a empreiteira não está nem aí, o Semiga não está nem aí. Nós temos um companheiro, por exemplo, que, no acidente, companheiro de empreiteira, perdeu os dois braços e uma perna. Perdão, duas pernas e um braço. Nós, trabalhadores, tivemos que fazer uma vaquinha para comprar, primeiro, uma cadeira de roda comum, depois, uma cadeira de roda motorizada para melhorar a vida dele. Quer dizer, a solidariedade dos trabalhadores quando as empresas abandonam. Então, é um setor muito complicado. Quando a gente tinha a maioria dos eletricistas, dos trabalhadores de quadro próprio, a ocorrência de acidentes era bastante rara, porque é dado um ênfase muito grande na segurança, no treinamento, no desenvolvimento desses profissionais. E a coisa que a gente estranha muito é quando um profissional desses chega no auge da produtividade, do conhecimento técnico, ele é demitido simplesmente porque fez 55 anos, e de uma forma desonrosa. Muitas vezes, agora não está conseguindo nem entrar na empresa, chega na entrada, o crachá não passa, o crachá está com problema aqui, não é porque você foi demitido. Então, gente, é uma falta de respeito total, absoluta, que, de forma alguma, a gente merece esse tratamento. Quando o senhor presidente Bellini e o governador dizem que esse amigo é um problema, um entrave para o desenvolvimento de Minas, que ela não está atendendo, olha, isso revela uma falta de conhecimento enorme da história da empresa, com todo o respeito. Por quê? O que permitiu a construção da cidade industrial aqui foi a construção da usina de Gafanhoto. O que permitiu a instalação da usina de Minas lá em Patinga foi a construção da usina de Salto Grande. As usinas de Itutinga e outras que foram construídas pela Semig na década de 1950, foram para garantir a infraestrutura do Estado, dentro daquele binômio do Juscelino Kubitschek, Energia e Transporte. Então, essa é a Semig que permitiu essa industrialização. A Semig, em conjunto com o ING, que é mantido pela Semig, Instituto de Desenvolvimento Industrial, que é mantido pela Semig, o BDMG, trouxe centenas de empresas para Minas. Não foram duas, nem três, não. Centenas. E a própria Fiat, senhor presidente, onde o senhor trabalhou durante tanto tempo, certamente um dos motivos para ela ter escolhido Minas foi a energia de qualidade, a energia confiável da Semig, porque houve uma grande disputa entre vários estados para que a Fiat fosse instalada lá. O governo de Minas deu uma série de incentivos fiscais, de benefícios e tal. Mas, se não houvesse uma companhia energética de boa qualidade, que garantisse um serviço, um abastecimento, tensão constante, frequência constante, todos os parâmetros técnicos que uma indústria desse porte da Fiat precisa, ela não teria vindo para Minas. Se a Semig fosse uma empresa ruim, se a Semig fosse um entrave, nenhuma dessas empresas teria vindo para Minas. Então, por favor, procurem conhecer a história de Minas Gerais, a história da Semig, a história da industrialização desse Estado, para ver a importância dessa empresa. Ver a dedicação de todo o seu corpo técnico, seu corpo gerencial, para que essa empresa atingisse os níveis de qualidade, atingisse a qualidade de paradigma do setor elétrico. Outra coisa que eu queria abordar, senhor presidente, é quando... Concluí. Concluí com a questão do endividamento. Ele disse que hoje precisa de 21 bilhões para viabilizar a Semig. Desses 21 bilhões, 13 seriam para pagar a dívida, mas essa dívida é de longo prazo. São, no total, 21 bilhões mais 12 de dívidas. Não, mas veja bem, eu consultei o site da Semig hoje na parte de relações com investidores. Ela fala a seguinte composição da dívida. De curto prazo, 2 bilhões, vírgula 37. De longo prazo, 12 bilhões. Ou seja, um total de 15 bilhões de endividamento, sendo que desses 12 são de longo prazo. E o site fala o seguinte, que é uma situação confortável que a Semig tem hoje. O termo é esse que está lá. Confortável com relação ao endividamento. Porque o... Concordo. O lagida, que é o lucro antes dos impostos, dos juros e tal, é de 3,5 vezes. 3,5. É um valor... Está crítico. Realmente bom. Então, assim, será que tem um discurso lá no site para os investidores e outro aqui para a gente? Aqui foi colocado como uma coisa dramática esse endividamento. Mas é uma dívida de longo prazo. Outra coisa, os 7 bilhões que seriam necessários para o investimento, para a modernização da empresa, também são de longo prazo. Não é amanhã que vai precisar disso. E... Outra questão é o seguinte. Eu acho que se perguntasse para nós, peões da empresa, se determinadas ideias iam dar certo, sem precisar consultar, contratar consultorias, assessorias caríssimas, a gente tinha condições de falar. Quando criaram, por exemplo, o Semig S, Semig Serviços, gastaram a grana, não deu certo. Tivessem perguntado para os peõezinhos da Semig, eles iam falar assim, esse trem não vai dar certo. Quando, há alguns anos, a direção da Semig decidiu que ela tinha que crescer, senão ela desapareceria e começou um frenesi de compras, uma coisa absolutamente irracional, se endividou grandemente, grande parte dessa dívida por causa disso, e depois se concluiu com a análise. Se tivesse perguntado para nós, peõezinhos, a gente ia falar, isso não vai dar certo. Então, assim como nós hoje se perguntarem, esse fechamento lá da base de São Gabriel vai dar certo? A gente diz, senhor presidente, isso não vai dar certo. Isso vai ser ruim para os empregados, vai ser ruim para a população, vai ser ruim para os consumidores, vai ser ruim para Minas Gerais. Obrigado, Ney. Vamos agora começar a ouvir as considerações finais. No primeiro momento, nós ouvimos os representantes da Semig. Agora, para terminar, nós vamos ouvir uma coautora deste requerimento, já de imediato, a deputada Beatriz Serqueira, depois os dois representantes dos sindicatos, depois o deputado Betão e depois, logo a seguir, os representantes da Semig, incluindo aí para a consideração final, o representante da empresa, o Mauro Marinho, que foi citado, que terá também a oportunidade de fazer uso da palavra para as suas considerações. Beatriz Serqueira. Presidente, o objetivo dessa audiência pública foi dar continuidade ao debate sobre os prejuízos causados na vida dos trabalhadores da Semig devido à possibilidade de fechamento da base operacional localizada no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Presidente, você entendeu por que a base fechou? Entendeu, Betão, por que a base fechou? Quem está nos assistindo? Entendeu? Porque o fechamento foi associado à eficiência. Bem, então, vamos lá. Nos foi apresentado que tem transporte exclusivo da Semig para trazer os trabalhadores até a base do anel. Tem trabalhadores que têm que andar dois quilômetros até o ponto de encontro ali que passa o transporte exclusivo. Então, é preciso conhecer a realidade dos trabalhadores que nós estamos falando sobre eles, porque ficou lindo o transporte exclusivo. Só que esse transporte exclusivo não dá condições para que as pessoas venham. Quem é de Jabuticatubas, o transporte exclusivo sai de lá? Eu entendi aqui, pela discussão da representação sindical, que não. Então, fiquei aí sem conseguir compreender a beleza desse transporte exclusivo da Semig. 32 metros quadrados para cada trabalhador. Eu só entendi que é mais metro quadrado do que aluno na sala de aula. Isso eu fiquei quase que confortável, porque eu, Betão, deputado Bartô, visitamos uma escola, Escola Santos do Mão em Venda Nova, que os meninos tinham que fazer... Permitam-me. Vai lá na frente, tira a foto do quadro e volta, porque eles não enxergam sozinhos o quadro. Então, o método quadrado nosso da educação está um pouquinho pior. Então, a metragem para cada trabalhador parecia um ponto positivo. Enquanto isso, uma pessoa me mandou aqui pelo celular. O anel rodoviário ficou fechado ontem por 12 horas. Então, o que adianta um metro quadrado se eu não consigo chegar ao local de trabalho de um anel rodoviário que nós já conhecemos? O anel rodoviário faz parte da história de Belo Horizonte com todos os seus problemas que não são resolvidos. Acho que nós acrescentamos alguns problemas ao anel rodoviário ao fazer esse deslocamento de mais de 100 pessoas que passam a transitar para chegar ao trabalho, pegam seu equipamento, voltam para prestar o serviço, caso de uma emergência, tem que voltar à base para pegar o equipamento necessário e retornar. Foi nos trazido que a CEMIC fornece lazer, espaço para jogar bola, que os trabalhadores da CEMIC estão suicidando, gente. Estão adoecidos, estão em depressão. Geralmente, as pessoas não têm coragem de dizer isso para vocês. Então, eu estou dizendo, presidente, essa eficiência de equipe que foi trazida aqui, elogiada, essa equipe, a pessoa dirige chorando da casa dela até o anel rodoviário. Passou uma semana isso. Eu não sei se vocês enxergam quando ela chega lá na base de vocês para trabalhar, em que condições as pessoas chegam. Por isso que eu faço visita técnica aos locais. Por isso que eu escuto as pessoas. A realidade está diferente do PowerPoint que vocês trouxeram aqui. As pessoas sofreram um acidente. Vocês colocaram dois novatos para trabalharem juntos. Eles saíram com as mãos queimadas, com os olhos queimados. E eu ainda recebi uma mensagem que tem chance deles serem responsabilizados. Mas eles não foram treinados para o serviço que eles foram para a rua. Não sei se vocês sabiam disso. Eu estou contando. Os trabalhadores que queimaram os olhos e as mãos não haviam tido treinamento, se vocês quiserem, eu pego a grade do curso que eles passaram para fazer o serviço pelo qual agora eles podem ser responsabilizados por terem se queimado. Eu imagino que as pessoas gostem de queimar seus olhos, de queimar as mãos, para depois serem responsabilizados. A realidade dos trabalhadores está diferente do que foi apresentado aqui. Transferência feita de acordo com as leis trabalhistas. Que lei trabalhista, gente? Destruiu tudo. Tem uma CLT. Destruiu tudo. Quando é que vocês foram comunicados à transferência? Numa quinta para se apresentar na segunda? Aí, na sexta, houve um protesto. Respeita tanto a lei trabalhista que, quando eu cheguei no anel rodoviário, a discussão era de que o ponto ia ser cortado, que penalidades iam ser aplicadas. As pessoas que fizeram o seu legítimo protesto pela mudança do local de trabalho na sexta-feira. Você já imaginou? Você que está nos assistindo, você trabalha. Na quinta-feira, o seu patrão te diz que, na segunda, você vai mudar de local de trabalho. Assim. Junte suas coisas. Junte suas coisas. Então, acordo coletivo de trabalhadores. O sindicato está reclamando aqui de negociação, gente? Na necessidade de ter negociação. Está dizendo que está aberto ao diálogo? Quando as pautas chegam aqui na Assembleia, é porque elas já explodiram. É porque a parte mais frágil não tem onde recorrer e vem para cá. Aqui não é o primeiro lugar que as pessoas recorrem, não. É quando as relações não conseguiram dar conta dos conflitos existentes. Nós temos um problema de negociação com a entidade sindical, que precisa ser tratada e se relacionar em relações democráticas. Mas utilizar a legislação trabalhista não existe mais. Acabou tudo. Foi tudo destruído. Destruíram a CLT com a votação da reforma trabalhista em 2017. Então, se comunicar a pessoa na quinta para começar a trabalhar em um outro local na segunda, porque ela vai ter 32 metros quadrados para trabalhar, vocês entendem que está tudo cumprido? Realmente, eu também não consegui compreender, presidente. Não é uma pergunta, porque daqui a pouco as pessoas vão querendo responder. Foi argumentado o fechamento da base, redução dos custos de manutenção. A base custaria, então, um milhão. Por ano. Não tinha mais nada para cortar? Não o diagnóstico feito pela empresa? Não tinha mais nada? Era esta a base? Porque tinha que cortar custos para entrar em uma série de nomes complicados que foram ditos aqui. Mas era só isso que tinha para cortar? Não tinha mais nada? Nada que pudesse ser refeito, que não atingisse os trabalhadores, que não atingisse uma base operacional com o tamanho de um atendimento que tem? Não tinha mais nada? Era só ali mesmo? Uma base que a representação de sindicato nossa nos diz que é lucrativa. Qual é a conta? Um milhão de manutenção, dois bi de lucro, fechou o semestre positivo, mas tem que reduzir custos. Estou tentando entender. O sucateamento da geração que foi trazido aqui, eu achei o melhor ponto, em que pese não é o objetivo dessa audiência, porque vai nos explicar que as políticas de longo prazo, como é que o povo paga a conta. Porque nós perdemos as quatro usinas em 2017 por uma opção de governo. Não sei quais os senhores estavam na CEMIG em 2013. Mas vocês se lembram que a presidenta Dilma lançou um pacote de renovação, de antecipação da renovação das concessões. E que os estados poderiam fazer adesão a essa antecipação da renovação, que significaria a diminuição da conta de luz na vida prática das pessoas. Vocês se lembram disso? 2012 para 2013. Vocês se lembram que três estados no país fizeram uma opção política de não adesão a antecipação da renovação foram os estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. É por isso que nós perdemos em 2017. Porque na hora de antecipar a renovação da concessão e nós ficaríamos com as quatro usinas por mais 30 anos, o governo do estado, que hoje faz parte do governo, dos senhores, que compõem o governo novo, é o mesmo partido político que compõe o governo novo, fez uma opção política de não aderir a este pacote, que significaria a redução de custo da energia e significaria a renovação das usinas que nós perderíamos em 2017 por mais 30 anos. Aí, quando chegou em 2017, governo Temer, governo bom, que conversava com os estados, que apresentavam políticas boas, nós perdemos as quatro usinas e estamos aí na situação que o presidente da SEMIG de fato nos colocou. Mas, ter perdido em 2017, teve uma opção política anterior, que foi 2013. E mesmo com aquela opção política de não renovar, não participar do pacote, não antecipar, ainda assim, Minas Gerais foi incluída, nossa conta baixou na época, mesmo não fazendo a adesão. Então, a concessão venceu e a SEMIG perdeu no leilão em 2017, mas tudo começou lá, 2012, para 2013. Enfim, presidente, não fiquei atenta a toda a argumentação, não consegui compreender que a redução de custos só poderia acontecer no fechamento de uma base de atendimento. Acho que nós estamos fazendo o trabalho correto. Porque, quando chegar dezembro, janeiro, quando as coisas estourarem, porque elas estouram, quando nós tivermos acidentes, quando nós tivermos dificuldades, nós poderemos dizer que a Assembleia Legislativa buscou resolver a situação da base São Gabriel. E é nesse sentido, presente, que eu apresento e o convido para sermos autores de dois requerimentos. O primeiro é exatamente um pedido de providências para a reabertura da base operacional localizada no bairro São Gabriel, a fim de assegurar as condições de atendimento à população residente na área de abrangência daquela base. E o segundo requerimento que eu estou apresentando é pedido de providências para a abertura de um canal de diálogo com o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais para que sejam discutidas as melhorias no processo de trabalho da empresa. A eficiência no serviço público, senhores, passa pelo diálogo e pela escuta da população, deste espaço, porque nós chamamos no tempo certo o diálogo sobre a base operacional da CEMIC. E vocês não vieram, vocês anteciparam o fechamento. eu estive lá como deputada estadual e eu não sou menos do que o Celinho, eu não sou menos do que o Betão, eu sou uma deputada parlamentar igual a outros 76 aqui. E, neste dia, nenhuma data que eu não fui recebida pela gerência, neste dia, nenhuma data foi apresentada. Neste dia, não tiveram a honestidade de apresentar qual era o cronograma de fechamento da base que seria fechada o quê? 15 dias depois? O debate de eficiência comporta isso? Fechar uma base de uma hora para outra? Assim? Da quinta para a segunda? É esse o conceito de eficiência com o qual nós estamos trabalhando? Então, de fato, nós poderíamos ter feito um diálogo e um debate de escuta. Vocês conversaram com os dez municípios, além de Belo Horizonte? Não. Porque eu estive nesses municípios, parte deles foram convidados, eles estarão aqui conosco, eles sequer sabem das consequências do fechamento da base São Gabriel. Então, a eficiência no serviço público passa por um processo um pouco mais largo de que as decisões gerenciais e administrativas precisam ser acompanhadas de um processo que tenha o caráter público e a prestação dos serviços públicos de qualidade como base também na sua decisão. Então, presidente, por ora, são essas as minhas considerações. Agradeço esta segunda audiência pública. Na Comissão de Administração Pública já foi aprovado o relatório de visita à base São Gabriel com a mesma indicação. A necessidade da manutenção da base pelo serviço prestado à população. Agora, é fundamental que vocês compreendam mais e melhor a realidade dos seus trabalhadores, porque não é esta a realidade de felicidade que foi apresentada aqui no PowerPoint. É uma realidade de dificuldade, é uma realidade de adoecimento, é uma realidade de precarização das suas condições de trabalho. Conversar com as pessoas nos faz entender o que, de fato, é a realidade delas. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Convido agora para fazê-los da palavra Jefferson Leandro Teixeira. Dizer o que a população pagou, deputada Beatriz, sobre a privatização das quatro usinas, é assim, as usinas, quando eram da Semig, elas eram remuneradas à sua tarifa, 66 reais cada megawatt-hora de energia gerada. E foi ofertado no edital de venda dessas usinas o valor de 142 reais, mais que dobrou o valor de tarifa recebido por essas usinas, só no edital de venda dessas usinas. Que quem comprou por 11 bilhões, o conjunto das quatro usinas, ia receber, no período da concessão de 30 anos, pouco mais de 50 bilhões. É um negócio. usinas já amortizadas vendidas dessa forma. Então, é com essa medida que o povo pagou essa conta. E eu, de falar a verdade, eu ia precisar que, de umas meia hora, se eu fosse ler todas as mensagens que chegaram de trabalhadores da Semig que estão assistindo pela TV Assembleia, esta audiência. a situação na Semig, ela é grave do ponto de vista das condições de trabalho e da condição de saúde dos trabalhadores. Teve um trabalhador que disse que o que a Beatriz Cerqueira está dizendo sobre depressão é verdade e esta é a minha situação. Tem trabalhador que diz que não consegue contribuir mais com a empresa porque não tem um plano de auxílio-educação que ele possa estar se aperfeiçoando e trazendo suas próprias contribuições na empresa que está na área pode estar na área de engenharia e quer fazer ali um curso de pós-graduação e a empresa não possibilita. Há uma grave ausência de política de RH que vê provisionamento dentro da casa e que esses trabalhadores ficam aí com salários defasados e com salários defasados de a folha de pagamento da CEMIG ela representa menos de 7% da receita. Menos de 7% da receita. E nós já vimos aqui na Assembleia Fiscaliza apontar o custo do trabalhador como o custo da tarifa. São dois erros. porque o custo da folha não está embutido na base de cálculo da tarifa. É óbvio que o marco regulatório aponta que os custos da empresa têm que ser pagos pela tarifa. A CEMIG paga pela tarifa e ainda tem lucro. 2018 foi 1.700.000 e no primeiro semestre de 2019 2.900. Mas não há uma política de provimento para poder ver as equiparações para ver as distorções salariais que estão dentro da empresa. Está sendo denunciado aqui fechamento de laboratório que é o laboratório que faz teste dos equipamentos que estão nas redes da CEMIG e são esses laboratórios que identificam os defeitos e apontam soluções para os equipamentos. Então sim. Esse é o processo de sucateamento que nós estamos falando. Esse é o processo de agravamento do sucateamento historicamente construído ao longo das gestões da CEMIG. Esse que é o sucateamento que nós estamos mandando e que ele pode colocar a CEMIG em uma condição de calço. De calço. O presidente Clidovino apontou. Tem questão das árvores que gerem disponibilidade de energia. Nós já tivemos um momento que foi muito grave. Os representantes da empresa da época acompanharam isso. Mas o que aconteceu? Qual foi a política? Anteriormente, nós fazíamos manutenção nas árvores simplesmente podando ali onde os cabos passavam. Fazendo essa manutenção, você tinha que retornar ali seis meses depois, porque era uma poda menor que só abria ali o espaço de passar os cabos. então, para aumentar o tempo de uma manutenção em outra, a poda de árvore, algumas árvores são aleijadas. Você abre um V em toda a copa da árvore e fica lá as galhas, obviamente, com o vento. Você não tem nenhum eixo central da árvore para poder equilibrar e o vento derruba. Nós já tivemos períodos graves com queda de árvore, mas é uma política que visa conter um custo, mas que gera um custo variável depois que ele pode ser maior que o custo que foi contido. Então, essas políticas precisam ser revistas assim como a política dos fechamentos dessas bases operacionais. O São Gabriel, era fundamental a gente aprofundar esse debate para a gente poder rever esse processo, entender qual é o papel das localidades que foram fechadas esse ano, para saber, de fato, com um estudo mais aprofundado, inclusive sobre o custo, porque vai trazer custos variáveis maiores para a própria empresa. E querer fazer uma solicitação aqui à gestão da empresa. Agora, segundo semestre, nós estamos em negociação coletiva, os sindicatos que negociam na CEMIG, nós vamos entregar uma pauta para a empresa. Essa pauta, ela diz respeito às condições de trabalho, de saúde, mas dizem respeito também à condição da empresa, e que é um momento oportuno de diálogo. O Bruno Santana, que sempre acompanha, está sempre aí nas mesas de negociação ao longo dos anos, sabe, alguns anos mais difíceis, outros anos, os últimos anos nem sido muito difíceis, não é, Bruno? Mas a gente tem dialogado. Os anos que a gente dialoga mais, os resultados são melhores. Os anos que dialoga menos, a gente tem problema na negociação. Então, estabelecer um diálogo e a gente buscar soluções para esse próximo período, para que a gente busque o discurso de eficiência que está na fala do presidente. Ele está na nossa fala também. Então, vamos tentar alinhar para ver qual é, de fato, as medidas que vão trazer eficiência necessária? Para esse momento, nós acreditamos muito que é reverter essa decisão do fechamento da base do São Gabriel, a gente trabalhar e estudar também o fechamento das localidades do fechado desse ano e que a gente possa dialogar e estabelecer uma relação de negociação que ela seja equilibrada, que ela seja ponderada, que ela seja respeitada, respeitando também os trabalhadores e todas as políticas que envolvem os seus interesses. Então, agradecer novamente os deputados e a deputada Beatriz Serqueira pela audiência, pelo requerimento, acho que é um importante requerimento, e que a gente possa estabelecer um diálogo mais respeitoso, um diálogo aberto, transparente, não precisamos convergir em tudo, mas vamos dialogar e vamos buscar soluções para a gente apontar essa eficiência que a empresa tem condições de garantir e que os consumidores de energia elétrica merecem e que os trabalhadores dessa empresa também merecem. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Convido agora para as suas considerações finais, Jair Nogueira. Salinho, vou tentar só complementar o que já foi falado, acho que a fala da Beatriz foi bem completa, da deputada, parece que você está lá dentro da CEMIC, sabia, vivendo com a gente, o que nós estamos vivendo lá dentro da empresa, porque não é comum um trabalhador sair de casa e chorar todo o percurso até chegar no anel rodoviário, chegar na porta do trabalho e falar, o que eu estou fazendo aqui, vontade de voltar para casa, isso não é comum, gente, não é comum isso. Então, a gente está fazendo um grande estrago na vida dessas pessoas e aí, quando a pessoa suicida, como foi o nosso companheiro lá em Varginha, fica um sentimento estranho, tinha tanta coisa envolvida na vida dele e o complicador do deslocamento foi muito grande. E tem outro ponto para a gente poder pensar aqui, que o Alencar da Silveira e a Júnior trouxe aqui, que é a questão da privatização. Já está comprovado, isso não é só no Brasil, não, gente, todos os países do mundo já comprovaram, a energia elétrica não se privatiza. Eles estão revertendo a privatização no primeiro mundo, estão voltando a estatizar as empresas, tanto que quem comprou as usinas da empresa são estatais e o presidente. E são comunistas, são chineses, que compraram as estatais aqui da empresa. Não vão ter que usar vermelho lá no Triângulo Mineiro agora, porque é tudo comunista que comprou lá. Mas são estatais. Estatais estão comprando as empresas brasileiras de energia, porque sabem da importância e da questão da soberania. E aí o que a população precisa entender é que há dois personagens colocados aqui para a gente poder separar a coisa. Há um personagem em Zema governador, e há um personagem em Zema empresário do setor de energia. Então, está fazendo um jogo muito perigoso ali. De desvalorizar a empresa, como ele está fazendo, desvalorizar seus trabalhadores, para que o Zema empresário e seu grupo ganhem na compra dessa empresa. Ganhem na compra dessa empresa. É isso que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Há dois personagens colocados aí. Então, a população deve ficar muito atenta quando se coloca que vai melhorar o atendimento. E tem se falado muita mentira, muita... Não vou falar que o governador está mentindo, aí está faltando com a verdade. Quando ele ilude a população que, se privatizar a empresa, por exemplo, você vai poder comprar energia de qualquer... como se fosse o operador de telefone. É mentira. O monopólio da energia elétrica é natural, gente. Não tem como você ter dez empresas, vinte empresas atendendo, não tem condição de fazer isso. O sistema não permite isso. É uma mentira colocada. Que a tarifa vai baixar, o Alencar trouxe aqui para a gente. São Paulo quase que dobrou o valor da energia. Goiás, está acontecendo o que está acontecendo lá. Se privatizar aqui em Minas Gerais, você da população, não tenham dúvida. A média que o consumidor hoje paga de energia elétrica em Minas Gerais é R$ 170, que está caro. Uma família está pagando. Esse valor vai dobrar. E aí, companheiro e companheira que estão me ouvindo, quando esse valor dobrar e você não pagar, com o setor privado não tem perdão, não. Você vai ficar sem energia. Você vai ficar sem energia. A possibilidade de você discutir coisas com a empresa pública é muito maior do que com a empresa privada. E a empresa privada não é mais eficiente, não. Está aí o exemplo da Vale do Rio Doce que aconteceu com a gente. Qual a eficiência foi essa? De 30 anos de privatização. O que sobrou para nós, mineiros? Nenhum real de imposto, um tanto de barragem que está aí para estourar, mortos e a empresa que fala agora que também vai sair de Minas Gerais que não interessa mais ficar em Minas, vai deixar as barragens para a gente. E aí pega o setor público, Bia, tanto para salvar vidas como foi lá em Brumadinho ou para encontrar corpos, como pega a Copasa para poder administrar uma barragem que tem aqui, em Rinha Assim, em Nova Lima, que está perigando de estourar, de ouro, que está lá abandonada. E a Copasa tem que dar manutenção para que essa barragem estourar, ela atinge Belo Horizonte. Está lá o setor público fazendo trabalho que o setor privado deixou o lixo para a gente aqui. Então é importante também que a população entenda isso. O setor privado de eficiência nesse tipo de campo de setor público, de soberania, de necessidade das pessoas, não traz nenhuma eficiência para a população. E não consegue fazer isso porque já foi colocado aqui por várias pessoas. Ele quer ter o retorno financeiro. Se a CEMIC for vendida hoje, como é que o setor privado, aí o Berlino até pode tentar, o Credor Vini, explicar isso para a gente. Como é que o setor privado vai ter lucro com a CEMIC? Tem um itineráriozinho que ele segue. Você reduz a folha salarial e você vem para cima dos trabalhadores. Você reduz a manutenção, foi o que o Carvalho fez, expõe a população e você aumenta a tarifa. Aí o seu lucro vai lá para cima, a eficiência. Vai lá para cima. E o trabalho social dessa empresa que tem que ser feito. E a tecnologia que nós, trabalhadores da empresa, desenvolvemos, que está tudo preparado para ser colocado pela empresa e não coloca. Nós desenvolvemos tecnologia que você consegue hoje, através do cabeamento de energia elétrica, chegar à internet na casa das pessoas. Já está pronto. Por que não coloca? Nós desenvolvemos tecnologia de usinas de energia solar para as casas e residências. Colocamos lá no Mineirão, durante a Copa do Mundo. Nós colocamos funcionários da empresa. Nós desenvolvemos a tecnologia. Por que a empresa não coloca isso lá em Montes Claros? em todas as casas que podem gerar energia a baixo custo? Porque não há interesse nisso. Há um outro segmento que é o gás, que a Semig é 100% dona da Gasmig. Então, quem comprar a Semig vai ficar com a Gasmig de presente de Uber. Vai ganhar a Gasmig de presente. E o potencial da Gasmig de levar gás para as residências é imenso. A baixo custo. Aí você poderia esquecer o seu bujão de gás de 80 reais perigoso lá dentro da sua casa para ter um gás canalizado a baixo custo. Poderia-se usar o gás canalizado nos chuveiros para reduzir a tarifa de energia. Então, há todo um projeto social colocado, desenvolvido pelos trabalhadores da empresa e da Gasmig, por exemplo, que vai ser jogado fora caso a empresa for privatizada. Além de toda essa questão social, a questão da geração de emprego de qualidade do Estado. A Semig tem um potencial hoje para gerar 30 mil empregos através de concurso público. 30 mil empregos, não todos de uma vez, tem que ter um cronograma para isso, tem que ser feito, mas ela tem um potencial para gerar 30 mil empregos no Estado de Minas Gerais. E isso vai ser desprezado caso a empresa seja privatizada. Então, você, a população que está nos ouvindo, principalmente do Vetor Norte, onde o São Gabriel já está sendo desmobilizado, viu, Celinho? E numa pressa incrível. Eu nunca vi um trem desse. Tirar os trabalhadores de lá de quinta para segunda-feira, numa pressa, de quinta para segunda não, de quinta para sexta, avisar os trabalhadores de quinta para segunda-feira, você pode parar o rodoviário, que você não tem nem que vir aqui no São Gabriel mais. E passamos lá numa diligência, sabia, do vereador Patruz, Pedro Patruz, demoramos um pouco para entrar na empresa, aquela mesma dificuldade que você teve de entrar, aquela confusão toda de um espaço público, de uma empresa pública. Chegamos lá dentro, estava uma correria, eu fiquei até preocupado de alguém acidentar ali na empresa, de tanta pressa, Celinho, de desmobilizar a empresa. Tanta pressa de desmobilizar a empresa. E o que foi trago aqui na fala das pessoas que estão na plenária sobre o acidente que teve na empresa, com esses dois trabalhadores, eles foram treinados para um tipo de serviço na escola da empresa, que é o mesmo treinamento que eu passei enquanto eletricista, eu tenho 32 anos de empresa e nunca tive um acidente. Eles estavam prestando um serviço para a empresa que não faz parte do treinamento deles. A gestão da empresa é culpada pelo acidente que aconteceu. E continua acontecendo, continua trabalhadores, com um ano de casa, continua hoje, saindo em dupla para fazer um trabalho que eles não tiveram treinamento. E energia elétrica, eu volto a reforçar, gente, não é como se eu estivesse fabricando uma roupa, se eu errei a roupa ali, eu tiro ela, coloco outra. Na energia elétrica, se a gente errar enquanto trabalhador da empresa, se a gente cometer algum erro, alguma falha, se não fui treinado para aquilo e por isso eu errei, não foi por culpa minha porque não fui treinado para aquilo, quando o acidente acontece, veja isso que você trouxe. Queima as mãos, queima os olhos, perde membros ou morre. Ou morre. Porque o acidente com energia elétrica é muito penoso para quem sofre um acidente. Ele queima a pessoa de dentro para fora. Os membros têm que ser cortados para evitar que essa queimadura se propague no corpo da pessoa. O sofrimento é muito grande. E nós estamos agindo aqui enquanto gestão da empresa de forma irresponsável e colocando duplas de novatos que até por desconhecimento acabam fazendo e por pressão, porque a CEMIG hoje está uma pressão tremenda dentro da empresa, de cobrança de metas, produtividade, de ameaça, de punição para esses trabalhadores que acabaram de chegar na empresa, que estão saindo para a rua e estão sendo expostos ao risco, sem nenhuma consciência da gestão da empresa. Está expondo esses trabalhadores e deixamos aqui avisado, se continuar isso, vai ter mais acidente. Vai ter mais acidente. Então, que se pare hoje, a partir de hoje, que se pare de colocar esses novatos para fazer o tipo de serviço que eles não foram treinados. E no treinamento nosso da empresa, terminando, Celinho, eu fiz quatro meses de curso em Sete Vagões, fiquei dois anos sendo acompanhado por um eletricista mais experiente dentro da empresa. Todos nós que passamos por isso. todos nós. Só depois de dois anos de avaliado por vários eletricistas experientes, o Mauro Marinho passou por isso que eu treinei lá no São Gabriel. Só depois da nossa avaliação que a gente pode subir no poste. Só depois da avaliação que a gente faz, criteriosa, da construção daquele trabalhador, porque é um setor de alto risco, gente. É que você é liberado para atuar no sistema. Agora, você pega um trabalhador que teve um treinamento lá e coloca ele já direto no sistema sem nenhum acompanhamento, isso é um crime que está sendo feito. Não pode continuar dentro da empresa, tem que parar isso. Tem que ter respeito a esses trabalhadores. Vai acontecer mais acidente se esse procedimento continuar aqui dentro da empresa. Então, trago aqui o reforço da questão do São Gabriel, da importância dessa base para todo o Vetor Norte, para todas as pessoas que ali moram, colocando que o Sindicato está aberto ao diálogo com a gestão da empresa, com a presidência da empresa, para a gente trazer uma melhor solução. Nós estamos avisando, não vai dar certo. Não vai dar certo. depois não vai adiantar lá no mês de dezembro, durante o Natal, o Ano Novo, o povo de Venda Nova, do Vetor Norte, sem luz, há quatro, cinco dias, falar que vai reverter a situação, porque não vai dar certo. Então, a gente tem ajuízo nesse momento. Quem está mais tempo na empresa sabe do que eu estou falando. Gestores vêm, passam e vão embora, e a gente fica. E a gente sabe muito bem como é que funciona essa empresa. Muito bem como é que funciona essa empresa, e como é que a gente deve atender bem a população. então a gente deve ser consultado, deve ter mais diálogo para a gente poder conseguir atender melhor a população e que não tenha acidentes tanto na empresa como está acontecendo agora, nem suicídio, nem depressão, que a gente consiga construir um ambiente saudável dentro da empresa para a gente conseguir levar essa empresa para frente e que ela consiga ser o que sempre foi o vetor de desenvolvimento aqui no estado de Minas Gerais, sempre desenvolveu o estado, vai continuar desenvolvendo o estado, mesmo em momentos de crise. Você pega uma crise como a do ano passado, a empresa como a CEMIC tem um lucro de R$ 1,8 bilhões, é porque essa empresa é muito eficiente, é porque o seu quadro técnico é muito eficiente. Senão ela teria conseguido um B$ 1,8 bilhões de lucro no ano passado com toda a crise que está colocada aí. Toda aí a crise influencia inclusive no consumo de energia elétrica. E a empresa ter conseguido se reestruturar, se manter com seus funcionários e ter o lucro que teve, não é uma empresa que não tem eficiência. Muito obrigado. Obrigado, Jairo. Convido agora para fazer uso da palavra, representando a CEMIC, Mauro Marinho Campos, superintendente de serviços comerciais e emergenciais da distribuição. Presidente Celinho, primeiro eu quero cumprimentá-lo aí, cumprimentar a Assembleia Legislativa pelo nível do debate, por ser amplo, por ser participativo, e claro, a gente tem direito ao contraditório. Eu vou ser breve aqui na minha exposição, mas quero destacar alguns aspectos aqui que eu considero importantes, e eu quero me dirigir nesse momento a você, que é cidadão mineiro, que reside aí no eixo norte, mais especificamente nos municípios em torno de Jabuticatubas, Itacuaraçu de Minas, Santa Luzia, Caeté, Sabará, Lagoa Santa, Vespasiano, São José da Serra, enfim. Eu estou nessa empresa há mais de 30 anos, aqui eu comecei como Jairo, meu colega, de trabalho, comecei como eletricista nessa empresa, e tive a oportunidade, acho até que um privilégio, de passar e experimentar todos os segmentos operacionais da distribuição. Eu quero te tranquilizar, você que é cidadão, que é cliente da CEMIG, que nós vamos empreender e estamos empreendendo todo o esforço necessário para te prestar o melhor atendimento. A CEMIG jamais vai medir esforço para isso. E isso, certamente, depende de uma combinação de fatores. É claro que uma base operativa como a do São Gabriel é um fator, mas existem outros fatores como eu tentei registrar e evidenciar na exposição que fiz no início dessa audiência, que guardam relação forte com o investimento que a empresa faz em seus sistemas de informação, na capacitação e na formação dos seus profissionais e daqueles profissionais que trabalham com os nossos parceiros e nossos fornecedores. Um eletricista da CEMIG hoje, um prestador de serviços da CEMIG passa por mais de 470 horas de treinamento para nos ajudar na recuperação do sistema e prestar atendimento à população mineira. Isso dá aproximadamente três meses de trabalho, de treinamento e capacitação. Então, eu falei de capacitação, eu falei de tecnologia, eu quero citar aqui os processos e os métodos de trabalho dessa empresa que são diuturnamente visitados e acompanhados e aperfeiçoados para a gente atender a população. É importante também a gente destacar o efetivo próprio da CEMIG. Nós temos mão de obra altamente qualificada, alguns aqui até presentes nessa audiência, que nos ajudam com o serviço especializado dessa empresa atuando nas nossas subestações, nas nossas linhas e nas nossas redes. Um trabalho complementar, ou diria, que se soma ao trabalho dos nossos parceiros e dos nossos fornecedores para garantir o atendimento aos nossos clientes. É importante que a população saiba também que hoje, depois de um esforço grande e coordenado de toda a equipe da CEMIG, o nível de serviço de todos os serviços comerciais que a CEMIG presta à população é superior a 95%. Inclusive, Jeff, só para te ajudar e complementar a sua fala, hoje nós temos, inclusive os atendimentos que envolvem obras do sistema elétrico, todos no prazo. Todos. Não existe uma obra de atendimento à cliente da CEMIG hoje fora do prazo. Isso foi algo que nos machucou, que nos manchou por tudo que o nosso presidente disse, pela deficiência de investimento, pela deficiência que houve no longo do tempo. Mas hoje não. A população mineira sempre, sempre está atendida, nós temos 100% do mercado urbano e rural universalizado, todos os moradores do Estado de Minas Gerais na área de construção da CEMIG têm acesso à energia elétrica. Lamentavelmente, presidente Bellini, naquelas comunidades de ocupação irregular, porque a CEMIG está impedida de entrar lá e fazer a eletrificação para atender esses clientes. mas todo o restante. E é com base nisso, com a convicção e a confiança que eu tenho na força de trabalho da CEMIG, dos seus dirigentes, de todo o investimento, de todo o esforço que a gente vem empreendendo no tempo, que eu asseguro à população como responsável pelos serviços comerciais e emergenciais dessa empresa, que nós vamos garantir um atendimento de qualidade para todos vocês. isso. E, por último, não menos importante, eu quero destacar aqui um pouco a relação à questão da segurança dos trabalhadores da CEMIG. É importante que você saiba o seguinte, nós temos um efetivo muito grande de pessoal próprio e contratado. A CEMIG leva extremamente a sério a questão da segurança dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. É claro que nenhum de nós quer que acidentes aconteçam, e a gente trabalha diuturnamente para que isso não aconteça na companhia. Agora, nossos trabalhadores próprios e contratados passam sistematicamente por inspeções de segurança, por inspeção nas bases operativas, por inspeção veicular, por inspeção nos equipamentos de uso pessoal e coletivo, todos, sem exceção, rigorosamente, isso é avaliado na companhia, para garantir a segurança desses trabalhadores. Inspeções de segurança em toda a força de trabalho é feita diuturnamente nessa empresa, e as falhas ou não conformidades graves e gravidas são todas elas sem exceção tratadas, inclusive envolvendo os dirigentes das empresas, os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança da CEMIG e dos nossos parceiros e fornecedores. Outro ponto importante que precisa se destacar é que, lamentavelmente, quando acontece um acidente, comissões são constituídas com profissionais altamente capacitados para investigar o acidente, aprender com esse acidente e tomar as providências necessárias para que os dentes semelhantes não voltem a acontecer. É claro que a gente lida com um produto de primeira necessidade e com a condição de perigo muito elevada, mas a nossa força de trabalho é treinada e capacitada para isso. Dizer que não erramos, que não cometemos falhas, acho que seria algo fora, ainda aceitável. A gente comete erros, comete falhas, mas a gente trabalha intensamente todos os dias para poder reparar isso, aprender com isso e nos tornarmos uma empresa cada vez melhor e, acima de tudo, mais importante, focada em atender bem o seu cliente. Muito obrigado. Obrigado, Mauro Marinho. Eu quero agora convidar para fazer uso da palavra o deputado Bartô. Celinha, agradeço muito a oportunidade. Infelizmente, não pude participar da audiência desde o princípio, estava em algumas outras reuniões. E, assim, vou me reservar a palavra para não estar falando aqui coisa que eu não participei. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Convido para fazer suas considerações finais o deputado Betão. Sr. Presidente, senhores convidados, senhores convidados, deputada Beatriz e o público que nos assiste tanto aqui no plenário quanto na TV Assembleia. O que me parece é que nós estamos adiantando, na verdade, uma discussão sobre que vai chegar a essa casa, já chegou, que é sobre a privatização da CEMIC. Nós adiantamos, com essa discussão sobre a Estação São Gabriel, que, no meu entendimento, salve melhor juízo, do anúncio do fechamento da Estação São Gabriel até o fechamento da própria, se passaram poucos dias. E, depois da tentativa de uma audiência pública, o fechamento foi rápido. O que não me parece muito legal, você fazer isso com os trabalhadores, você ainda fazer um fechamento numa quinta e mandar o pessoal se retirar na sexta e, na segunda-feira, já começar a trabalhar em outro local. Nós estamos realizando essa audiência porque ela deveria ter sido realizada antes do fechamento. não foi possível, já citado aqui as circunstâncias, e eu não vou sair daqui satisfeito com essa audiência pública, se os requerimentos que foram apresentados aqui, em especial, o da negociação que deveria ter ocorrido com o Sindicato dos Eletricitários, que são a parte representativa dos trabalhadores, que não ocorreu, e é por isso que veio parar aqui na Assembleia Legislativa, porque aqui a Assembleia Legislativa é isso, nós vamos tentar fazer uma intermediação aqui entre a empresa e os trabalhadores. Então, se não for acatado esse pedido, esse requerimento que foi apresentado aqui pela deputada Beatriz, subscrita aqui pelo deputado Celinho e por mim, eu não saio daqui de nenhuma forma com satisfação de uma audiência. Eu acho que este é o nosso objetivo aqui no momento. Diria, acrescentaria, inclusive, Beatriz, deputado Beatriz Serqueira, que a comissão ou parte da comissão poderia fazer parte, inclusive, desta comissão que a V. Excelência está propondo, para que pudéssemos ajudar nessa discussão. Eu também não acredito que o fechamento da unidade lá de São Gabriel vai resolver esses problemas, como também disse no início, o fechamento de diversas bases, de pequenas bases pelos municípios afora de Minas Gerais. no meu entendimento, mais uma vez, é preparar a privatização da CEMIG, porque é isso que o governador tem dito o tempo todo, nas entrevistas que vêm sendo dadas, nas matérias que ele está mandando para cá, nesse projeto de recuperação fiscal que prevê a privatização, que prevê, inclusive, a retirada da constituinte estadual da possibilidade de se realizar um plebiscito junto à população, se ela aceita ou não a privatização das suas empresas estatais. Não sei qual é a posição do presidente da CEMIG, seu Clodo Ervino, mas eu acho que é inadmissível tratar dessa forma esse processo. Me chamou muita atenção também um detalhe, que eu não posso entrar aqui em todos os dados que foram apresentados pelo presidente da CEMIG, porque eu não tenho acesso a todos eles, a lucratividade, mas ainda vou chegar a ter os acessos. Mas me chamou a atenção aqui a fala de que durante 2011 a 2014 a CEMIG lucrou 12 bilhões de reais e repassou aos acionistas, repassou aos acionistas. Porque é verdade, esse é o problema que nós estamos na Vale, o Jair colocou bem, a Vale do Rio 12 foi vendida a prensa de banana, tem que dar lucro e cada vez mais lucro para os acionistas, para de investir na segurança das barragens e agora nós estamos assistindo, não paga imposto por causa da lei candida, e nós estamos assistindo e nós estamos assistindo aqui agora. Então, por isso que eu digo, nós estamos adiantando a discussão do processo de privatização e começou esse processo de privatização já há algum tempo, mas em especial depois que Zema assumiu com fechamento, no meu entendimento, dessa base lá de São Gabriel. Então, presidente Celinho, eu vou encerrar aqui clamando para que o requerimento de que se retome a mesa de negociação, que a CEMIG volte a discutir com os trabalhadores e a sua representação, realmente ocorra, porque isso foi interrompido no meio desse processo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Betão. Último inscrito, o representante da CEMIG, o doutor Mauro, já falou por todos, o presidente, mas o Ronaldo abriu mão de fazer uso da palavra nas suas considerações finais. Eu quero dizer o seguinte, que eu ouvi atentamente todas as ponderações, todas as considerações colocadas, e o objeto dessa audiência pública, ela se propõe, se propôs tratar do fechamento da base de operação de São Gabriel, e que trouxe aqui nessa comissão de hoje, nesse debate de hoje, quanto também no debate anterior, uma preocupação muito grande da casa, dos deputados, dos trabalhadores, de que isso, de certa forma, da maneira que está sendo encaminhada, trará sérias dificuldades para quem? Tanto para os trabalhadores, quanto para a sociedade. E eu quero concluir dizendo o seguinte, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, sempre buscar o diálogo. Eu acho que o caminho de quem quer um futuro melhor, tanto para uma empresa, quanto para um Estado como o de Minas Gerais, o diálogo e o equilíbrio, o bom senso, sempre vai prevalecer de uma forma muito, muito assim, real. Eu ouvi do presidente da CEMIG, Beline, dizendo que a CEMIG, a direção da CEMIG, tem uma preocupação, uma preocupação com trabalhadores. Então, se tem, quero acreditar, eu quero pedir ao presidente Beline que possa discutir junto com a sua direção, com todo o seu corpo diretivo da CEMIG, a possibilidade de abrir o mais urgente possível esse diálogo com os representantes dos trabalhadores, para que a gente possa ouvir e, dali, tirar encaminhamentos no sentido de fazer correção o que possa verdadeiramente estar equivocado. Quero também dizer aqui e registrar nessa audiência pública que o presidente Beline colocou também da preocupação da direção da empresa com os clientes e a outra preocupação era os parceiros. Presidente, eu acredito e quero acreditar também, mas vou dizer, se o fechamento da base de operação de São Gabriel não resultar num sucesso, essa casa vai fazer várias audiências de queixas dos usuários por falta de abastecimento de energia, por alguma razão que possa levar com o deslocamento desses funcionários para outra base. então a gente entende, a gente ouve atentamente as considerações todas colocadas, mas que esse debate aqui hoje ele voltará se retomar num prejuízo para quem? Para quem paga a energia elétrica, para quem consome, que é os clientes aqui, que são o povo mineiro. eu deixo até uma certa preocupação e aqui deputada Beatriz Serqueira é muito diferente a realidade do que está sendo discutido aqui nessa região metropolitana de Belo Horizonte mas nós vivemos na região segunda outra região metropolitana que é o Vale do Aço no estado de Minas Gerais e eu aqui Mauro, eu assisti no ano passado com muita chuva queda de árvores raios talvez com toda essa estrutura que foi apresentada eu mesmo na minha casa eu fiquei chegar a ficar 12 horas sem energia elétrica e as informações eram que estavam sendo feitas então eu acho que se propõe fazer os investimentos necessários para corrigir se propõe trabalhar para ter esse atendimento de eficiência de qualidade que foi muito bem colocado aqui mas se isso não acontecer nós vamos voltar a debater isso aqui na Assembleia e nós vamos discutir isso na comissão do consumidor na comissão do trabalho que representa os trabalhadores nós estaremos discutindo na comissão dos municípios então é muito importante então por isso que eu encerro dizendo o diálogo o equilíbrio o bom senso de ouvir é muito importante eu estou um pouco assim assustado com esse ano de 2019 porque desde quando nós iniciamos a décima nona legislatura nessa casa eu estou ouvindo diuturnamente aqui no nosso estado corte 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 redução 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 nós não podemos deixar o povo é aqui que já foi falado tanto essa casa nós não podemos reduzir o tamanho do estado nós não podemos reduzir as políticas públicas que o estado tanto precisa para atender o universo de milhões de mineiros mas a gente vai esperar que isso possa se desdobrar em muito diálogo para que possa ser revisto não vou falar de privatização porque ainda não chegou na casa que ainda não mas na hora de chegar na casa vai ser discutido certamente então a gente tem que ter esse bom senso então eu acho que eu espero que desta audiência eu saio assim de forma satisfeito porque o debate está aqui está registrado as preocupações dos representantes trabalhadores está registrado as preocupações do parlamento mineiro dessa casa mas nós esperamos que possa dar tudo certo mas se não der tem que rever porque nós estamos aqui para isso e eu não quero ver que esse prejuízo o povo mineiro vai pagando 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 por eficiência nós já pagamos nós pagar para ter eficiência está tudo bem agora pagar para não ter para ter ineficiência não é eu acho que não é o caminho correto num século que nós estamos então agradeço aqui a presença de todos e de todas parabenizo mais uma vez os meus companheiros coautores que fizeram parte da assinatura desse requerimento no debate parabenizo também ao presidente da casa e toda a sua assessoria muito bem representada e aqui antes de terminar eu quero até registrar a presença do Hudson Félix de Almeida como diretora de junto de gestão de pessoas da CEMIG também registrar a presença do Marco Antônio Laje diretor de comunicação e sustentabilidade da CEMIG do Luciano de Araújo Ferraz diretor de regulação e jurídico da CEMIG e do Eron Lopes Pereira superintendente de serviços corporativos da CEMIG e do Bruno Viana também Santana gerente da CEMIG então acho que aqui a CEMIG está muito bem representada e eu acho que tudo isso essas notas taquigráficas que estarão à disposição possa servir para que a gente possa ter essa eficiência esse projeto que a CEMIG colocou aqui hoje por seus representantes cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da arte encerra o trabalho muito obrigado a todos boa noite obrigado e até a próxima reunião E aí